Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Está prevista para hoje a votação de um projeto aguardado desde a semana passada que trata das prerrogativas dos agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos do Espírito Santo. Porém, para que essa e demais matérias da pauta sejam votadas, é preciso que antes o plenário analise quatro vetos do governo que trancam a votação. Acompanhe os trabalhos com a gente. A quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baez, que já botou muito vagabundo na cadeia a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência amedigar o pão. Parabéns à homenagem que foi feita nesse momento. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas antes, porém, declara a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Quero registrar que está aqui conosco mais um dia de luta dos agentes sócio-educativos e confirmar para eles que nessa data nós estaremos votando a matéria de interesse dos mesmos. Pergunto aos colegas deputados se tem algum registro de um minuto de silêncio. Não tendo, passamos então à fase do expediente. Eu solicito ao deputado Alexandre Quintino que nos auxilie fazendo a leitura dos itens. Item 1, ofício 59, 82, do deputado Eric Moço. Defiro. Item 2, mensagem número 026 do governador do Estado encaminhando o veto total ao projeto de lei 41. Defiro, só um minuto, por favor. Pedir ao micro ao pessoal do som. Está sem áudio, tem sem som lá na galeria. Ouvindo agora? Ouvindo agora? É para aumentar o volume? Só um minuto. Vocês ouvem agora? Ainda não. Ainda não ouvem. E agora? Está baixo. Pode aumentar um pouquinho mais? Melhorou? Ok. Cumprimentar vocês, agentes sócio-educativos, e informá-los. Já confirmando, nós estaremos fazendo a votação hoje da matéria de interesse. Entraremos nos vetos que estão na pauta e, por deliberação deste presidente, em exercício, nós derrubaremos a sessão para imediatamente votarmos a matéria, aprovarmos e devolvermos a atenção que vocês tanto merecem. Número 3, item 2, ciente a Comissão de Justiça. 3? Item 3, mensagem 027, Governador do Estado, encaminhando o veto total ao projeto de lei. Ciente a Comissão de Justiça. Mensagem 028, Governador do Estado, encaminhando... Ciente a Comissão de Justiça. Mensagem 029, Governador do Estado. Ciente a Comissão de Justiça. Com qual? Sexto. Projeto de Lei Complementar 033. Projeto de Lei... Projeto de Lei... Junte-se ao Projeto de Lei 267-2022. Projeto de Lei nº 273, do deputado Vandinho Leite. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Saúde, Defesa, Consumidor e Finanças. Projeto de Lei 274, do deputado Sérgio Magés. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 275, do deputado Delegado Danilo Baiense. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo 041, deputado doutor Hércules. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, do item 11 ao item 15, trata-se de requerimento de informação de autoria do deputado Capitão Assunção. Despacho único para todos é oficie-se. Segunda fase do expediente. Precisamos de mais um parlamentar para que tenhamos o quórum necessário para a deliberação dos requerimentos de urgência. Adilson Espíndola, chegando. Ok, ouvindo o deputado Mansur, consegue. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado, líder do governo. Senhor presidente, só pedir aos deputados, se tem alguns no gabinete aqui, em volta do plenário, que possam assinar a sua presença, registrar a sua presença, para que nós pudéssemos, depois dessa fase, nós possamos entrar em uma extraordinária para votar o projeto dos agentes. Quero registrar que acaba de adentrar ao plenário o vice-líder do governo, deputado Marco Garcia. Por favor, registrar a presença, por gentileza. Nós temos já 19 presenças. 16º item. Requerimento de urgência, 122, deputado Alexandre Chambim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contratos e os manifestos. Aprovado. Requerimento de urgência, 125, deputado Dari Pagumi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contratos e os manifestos. Aprovado. Requerimento de urgência, 126, deputado Dari Pagumi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contratos e os manifestos. Aprovado. Requerimento de urgência, 127. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contratos e os manifestos. Aprovado. Do item 20 ao 64, trata-se de indicações das comissões parlamentares das senhoras deputadas e deputadas, que nesse momento colocarei em discussão em conjunto. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Nesse momento, eu... Presidente, justificar, por favor. A justificação de voto. E, nesse momento, eu estou solicitando a inversão da fase das comunicações, preservando os oradores, para que nós possamos ir imediatamente à fala do delegado Danilo Baense a fase da ordem do dia. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A palavra do delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, à Assembleia, aos servidores dessa casa. Presidente, eu quero parabenizar os pares, nossos pares, pelas indicações, e agradecer pela votação, a unanimidade, nas 30 indicações da Comissão de Proteção a Crianças, Adolescentes e Políticas sobre Drogas. Eu agradeço aqui, em nome do meu vice-presidente, Capitão Assunção, em nome também dos membros efetivos, deputado Torino Marques, deputado Carlos Vô, e deputado Luciano Machado. Então, essas indicações são todas para a criação do Conselho Municipal sobre o álcool e outras drogas. É fruto de solicitação dos conselheiros tutelares e demais autoridades. Hoje também, presidente, apresentamos aí esse projeto de lei, 275-022, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, que institui a Semana Estadual de Sensibilização e Combate ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes. É um número muito grande em todo o Brasil, como também aqui no nosso estado. Eu quero aproveitar, finalmente, aqui para saudar nossos peritos criminais, lá da Superintendência de Polícia Técnica e Científica, que estão todos aqui, já há vários dias, aguardando aí ansiosamente pela votação aí de um projeto. E quero também saudar aqui aos agentes sócio-educativos na pessoa do presidente do Sinazes, Bruno Menelli. Hoje, se Deus quiser, votaremos aí o projeto dessa importante categoria. Obrigado. Quero registrar também a presença do ex-secretário de Estado, ex-procurador do município de Serra, e também pai do nosso querido deputado Bruno Lamas, Humberto Aires. Muito prazer tê-lo aqui conosco, nas dependências da Assembleia Legislativa. Leve o abraço do Poder Legislativo. Passamos, então, à fase da ordem do dia. Item 1 da pauta. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 16 de 2019, da autoria do deputado Sérgio Majeski. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o relator deputado Vandinho Leite se prevaleceu do prazo regimental, que vai até o dia 20. Pergunto ao deputado se está apto a relatar. Senhor presidente, o projeto estava com o deputado Vandinho Leite, acredito que ele não está no plenário, tendo em vista que... Não, deputado. Está aí. Tendo em vista que o deputado não está presente, eu vou avocar a matéria, até para que a pauta não tranque. É um projeto do deputado Sérgio Majeski, que trata sobre... Deputado Gandini, só para a gente ter um amparo aqui. Estou colocando a... alterando o relator da CCJ, porque ele está no prazo, mas eu quero consultar o plenário para que nós não tenhamos prejudicado as outras matérias. Deputados, que a própria permaneça como se encontra, dando autonomia à vossa excelência, redesignar outro relator. Ok. Então eu vou avocar. A matéria trata de... de regulamentar aquelas placas informativas das obras. O governo do Estado vetou totalmente, alegando vício de iniciativa, pelo que eu percebi aqui principalmente. O DR também falou que já cumpre essas informações, não todas, mas cumpre. Eu, inclusive, fiz uma inserção hoje com o governo do Estado, conversando sobre a possibilidade de acatar parte o entendimento do deputado Sérgio Majeski, que eu creio que complementa já o que já é feito hoje nas placas do Estado. E obtive, em parte, um êxito, se o deputado Sérgio Majeski topar, a gente ia apresentar a ele, apresentar, que essas informações devam ser colocadas, deputado Sérgio, através de um QR Code, e que possa a pessoa acessar essas informações, todas essas, ou quaisquer outras, ou direcionar direto para a página da transparência, porque a V. Exª coloca para botar endereços, telefones, então, numa placa ficaria um pouco inviável colocar isso tudo, apesar de, se for uma placa para não ser tão visível, aí não tem problema, porque aí bota todas as informações. Mas, com a tecnologia hoje, poderia avançar nesse sentido. Então, assim, compreendo o mérito da matéria, compreendo também o entendimento do governo em relação a ter que botar aditivos a cada vez que a placa tem um aditivo, e lá na placa colocar mais um aditivo, tem inúmeras obras no Estado, e isso está disponível já na transparência. O que poderia é, realmente, a gente ter um caminho mais fácil para chegar a esses contratos através da transparência. E, por isso, eu vou compreender o lado do governo, compreender também o lado do deputado, mas vou seguir o parecer do governo nesse momento, mas já me comprometendo, caso haja interesse do deputado Magesta, a gente avançar com essa questão de vincular a placa ao contrato de forma online e que essas informações sejam todas prestadas ali. Então, esse é o meu voto pela manutenção do veto total. Coloco a matéria em discussão. O deputado Sérgio Magesta para discutir a matéria. som. Está agora? Agora está. Com a palavra, o magnífico Sérgio Magésio. Obrigado pelo magnífico. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão neste momento, os demais deputados presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e aqueles que estão nas galerias hoje, principalmente os funcionários dos IASES, e também da perícia técnica do Estado. Nossos cumprimentos e espero que as demandas de vocês sejam resolvidas hoje. Esse mesmo projeto eu tinha apresentado na época do governo Paulo Artung. O que nós estamos pleiteando nesse projeto? Toda obra do governo tem uma placa porque é obrigada a colocar a placa. Então, na placa, muitas vezes, tem o nome da empresa e o tempo que essa obra vai durar. Ou seja, a previsão da obra, 900 dias. Mas não tem, deputada Irine, o início da obra. Então, o tempo da obra, 900 dias. Mas a obra começou quando? Então, é 900 dias a partir de quando? Então, esse é um dado que deveria estar. O valor da obra normalmente existe. Mas a maior parte das obras públicas são dados vários aditivos. Uma obra pode ser orçada em 5 milhões e termina em 20 milhões. E não são acrescentados nesta placa os aditivos. Nesta placa também não consta o telefone e endereço da empresa que está executando a obra de tal forma que um cidadão comum possa ligar para essa empresa para tomar informações a respeito daquele empreendimento. Outra coisa que não tem também é um telefone ou endereço do órgão fiscalizador dessa empresa. Um órgão do Estado ou um órgão que seja responsável por esta obra. De tal forma que se um cidadão comum imagine que ali tem alguma irregularidade ou que há algum problema com essa obra, que ele possa imediatamente entrar em contato com esse órgão que é o responsável por fiscalizar essa obra. Eu tomo, por exemplo, talvez seja o exemplo máximo de desperdício de dinheiro, o Cais das Artes aqui na Enseada do Suá. Se você passar lá, ainda tem uma placa, deputado Adilson. E a placa diz lá o nome da empresa e está escrito que a obra, o prazo de conclusão é de 540 dias e o valor da obra. Essa obra começou em 2010, nós estamos em 2022, ela está lá abandonada. Mas o prazo de conclusão está na placa, 540 dias. 540 dias a partir de qual data? Então, deputado Gandini, eu entendi o que o senhor disse, mas essas informações devem estar numa placa, de tal forma a facilitar. Sabemos que uma parte da população brasileira e capixaba ainda não tem essa intimidade com tecnologia para usar QR Code e coisas desse tipo. E quando o governo alega que essas informações, as informações constantes já são suficientes, não são mesmo. Nós temos ainda outros exemplos de obras inacabadas e abandonadas aqui no Estado, como aquele projeto das escolas técnicas do Estado. Uma em Una, a outra em Afonso Cláudio, em Viana e em Baixo Gandu. A única que foi concluída foi a de Baixo Gandu. As placas estão lá desmoronando com dois anos, o prazo de entrega da obra e não sei mais o quê, sem dizer a partir de que data. E quando, deputado Gandini, o governo alega visto de iniciativa, não é mesmo. Essa lei já existe, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul. Acabou indo parar no STF. E olha o que é que o ministro Dias Toffoli disse a respeito dessa questão. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privada do governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional. A legislação estadual, ela inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica e da transparência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, neste contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública. E ainda, no final, o ministro diz em seu parecer, é legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi autorgado expressamente pelo Poder Constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais valizes da Carta Constitucional. Ora, nós não estamos criando despesa para o Estado, não estamos criando um órgão, não estamos criando cargo, portanto, não há que se dizer em vício de iniciativa. E ainda lembro aos senhores deputados que essa lei, quando passou por esta Casa, foi aprovada por todas as comissões e foi aprovada aqui no plenário à unanimidade. Desde a época do Artung, que eu tenho repetido isso, quase todos os vetos do governo que vêm para cá são mantidos, não são derrubados. Nós acabamos passando uma espécie de atestado de incompetência. Ora, se toda vez a gente concorda com o governo de que a lei está errada, de que a lei não está certa, de que aquilo que a gente fez não está certo, nós estamos, de certa forma, dando um atestado de incompetência. Como assim? Nós legislamos, passou por todas as comissões, nós aprovamos, mas aí só o governo é que, na sua imensa sapiência, só os procuradores do Estado, que têm, então, uma inteligência e uma capacidade muito maior do que nós, pode dizer assim, ó, isso que vocês legislaram está errado, tá? Vocês aprovaram, passou pelas comissões, mas vocês não sabem fazer isso, está tudo errado, então, por isso nós estamos votando e agora vocês mantêm o nosso veto. Eu peço aos demais pares para que a gente derrube o veto do governador, uma vez que a única coisa que estamos pleiteando aqui é o aumento da transparência nas obras públicas, nada mais além disso. Não há vício de iniciativa, não se cria despesa para o Estado, não se cria cargo, não se cria órgão, não se cria absolutamente nada. E como eu li aqui, já tem parecer do STF sobre esta questão, porque é uma lei já vigente, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, e que cabe, sim, ao Poder Legislativo aprimorar leis que melhorem a fiscalização, a transparência e a publicidade. Muito obrigado, deputado Marcelo. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não, havendo, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça. com voto, deputado Vandinho Leite. Deputado doutor Emílio Mamere. Deputado doutor Emílio Mamere. Deputado Janete Sá. Deputado doutor Emílio com relator. Deputado Janete. Deputado Mar Garcia. Voto com vossa excelência. Com relator. Deputado Marcelo Santos. Está presidindo. Deputado doutor Rafael Favato. Quem está presidindo nesse momento agora é o coronel Alexandre Quintino. Eu transferi a presidência para ele. Eu voto com relator. Deputado Marcelo Santos. Deputado doutor Rafael Favato. Com relator. A matéria então fica mantido o veto na Comissão de Justiça. Devolvo ao presidente para continuar a tramitação. Presidente, devolvo à presidência a vossa excelência. Assumindo a presidência, coloca o parecer da Comissão de Comissão de Justiça em discussão. Senhor presidente. Pois não. Só por orientar, pedir os deputados e deputadas voto sim pela manutenção do veto total. O líder da bancada encaminha pelo voto sim. O autor encaminha como? Presidente, conforme eu relatei ali na tribuna, esse projeto passou por todas as comissões, aprovada por todas as comissões, aprovada a unanimidade aqui no plenário. Não há vício de iniciativa, apenas aumenta a transparência e a publicidade das obras públicas. Não há por que manter esse veto. Eu peço aos nobres pares que votem não, para que derrubemos o veto do governo. Líder do governo encaminha voto sim. Autor da matéria encaminha voto não. Terminada a discussão, colocaremos a matéria em votação. Informa, senhoras e senhores deputados, se tratar de veto, está aberto o painel para votação. A votação é nominal. Está aberto o painel para votação. Está aberto o painel para votar essa porra contra. Os deputados estão votando. O primeiro item da pauta da ordem do dia, que é um veto do governo. Estado Marcelo, enquanto está em votação pela ordem, o projeto 033 de minha autoria foi apensado a outro projeto, o que foi lido hoje. Eu gostaria que fosse devolvido ao autor. Eu vou reajustá-lo para reapresentá-lo. Eu vou consultar a minha assessoria aqui. Coronel Alexandre Quintiano. Meu parecer é favorável. Toma só um e um dos dois. Eu acato a solicitação em vossa excelência. Obrigado, deputado Marcelo. Arquipe-se da matéria. Não, arquivar não. Devolver ao autor para reajustá-lo. Está devolvido. Obrigado. Já temos 27 votos. Está, nesse momento, encerrada a votação. Marquinhos? Marcos? Senhor presidente. Encerrada a votação. Não só para esclarecer, talvez alguns deputados não ouviram, a liderança de governo orientou voto sim. A manutenção total do veto. Eu penso vênia, senhor presidente, para poder seguir com a liderança do governo, porque a orientação que me foi passada é de que o governo faz exatamente tudo isso que está no projeto. Então, sendo assim, não há por que fazer uma lei, já que tudo isso é feito. Então, nesse sentido, está correto. Vou trocar o meu voto em decorrência dessa informação. Então, vamos. Deputada Janete, eu quero confirmar, senhor presidente. Tudo que é sugerido no projeto de lei já é feito e o projeto ainda tem vício de iniciativa. Você já votou, deputado Freire? Então, enquanto... Já votou. Vai encerrada a votação. Passamos, então, ao resultado. Deputado. Ok. 16 votos sim. 10 votos não. Então, uma abstenção, que é a minha enquanto presidente, totalizando 27 votos. Nesse caso, em face do resultado, fica mantido o veto em caminhe-se ao governador, a mesa para promulgação. Comunique-se ao governador. Com a palavra, agora, o deputado Sérgio Majeski, para justificação de voto. Único inscrito para que nós possamos passar ao item número 2. Ao contrário do que foi dito, parece-me que as pessoas talvez não prestem atenção nas placas que tem nas obras do governo. Por que é que é, se houvesse todas essas informações, por que eu estaria apresentando esse projeto? E se assim fosse, por que as comissões aqui na Assembleia, quando tramitou, todas foram pela aprovação do projeto? Muito obviamente, a maior parte dessas informações não tem no projeto. Eu vou repetir mais uma vez. Nas placas, normalmente, tem o nome da empresa, o tempo que a obra vai durar e o custo do projeto inicial, só. São esses três fatores que tem. O que eu estou propondo? Que tenha a data de início, como eu citei o caso do Cais das Artes. A placa está lá quase desmoronando, mas qualquer um ainda pode ir lá e olhar. Está escrito lá. Tempo para conclusão, 540 dias. Mas não tem a data de início da obra. São 12 anos que aquela obra está daquele jeito. Então, obviamente, não tem a data de início. É uma das minhas propostas. Que toda vez que houvesse um aditivo, e normalmente ocorrem vários durante uma obra, que fosse acrescentado o aditivo. Não existe isso. Por exemplo, se você pegar uma obra qualquer, como o Cais das Artes mesmo, está lá escrito 120, 130 milhões. Já está em quase 200 milhões, apesar de estar paralisada. Não tem o prazo final. A outra questão que eu propus, que tivesse o telefone, o contato da empresa, de tal forma que qualquer cidadão pudesse entrar em contato com essa empresa. Não existe isso na placa. A outra questão, que houvesse o telefone ou o contato de um órgão fiscalizador, de tal forma que qualquer cidadão pudesse cobrar do órgão fiscalizador os problemas daquela obra. Então, muito, obviamente, não contempla. E aqueles que chegaram atrasados, antes de eu ler aqui a questão do parecer já existente do STF, não há de se falar em vício de iniciativa. Eu não estou criando cargo, eu não estou criando função, eu não estou criando despesa. E, mais uma vez, eu leio só o final do parecer do ministro Toffoli sobre uma mesma consulta feita ao STF de uma lei idêntica que está em vigor no Rio Grande do Sul. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi autorgado expressamente pelo Poder Constituinte, implemente medidas de aprimoramento de sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional. Fato que horas se verifica. Assim como no governo Artung, há também no governo Casagrande nenhum interesse em aumentar a transparência, a clareza a respeito dessas questões. Muito obrigado, deputado Marcelo. Nós que agradecemos o segundo item da pauta. Eu já tinha encerrado a discussão já. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º, da Constituição Estadual de Veto Total ao Projeto de Lei 905 da Autoria do Deputado Vanilli. Convoca a Comissão de Justiça. O deputado Marcelo Santos não justifica atropelar o procedimento. O deputado Sérgio Magés terminou a fala dele. Convoco, nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu daria a palavra à Vossa Excelência no tempo correto. Eu já vi encerrado as discussões e, nesse momento, nós vamos discutir veto. Senhor presidente, quando está uma discussão e um orador na tribuna... Não, não consta isso no regimento interno. Após o orador terminar, é que o senhor tem que ver se tem algum orador escrito. Eu quero dizer o seguinte... Deputado Fabrício Gandini. Eu quero dizer rapidamente, senhor presidente. Eu quero dizer rapidamente, justificando o meu voto, ou a placa do Cais das Artes, a placa do Cais das Artes... A placa do Cais das Artes... Deputado Marcelo, é tão rápido que é muito melhor a Vossa Excelência ser democrático. A placa do Cais das Artes tem o nome da... Eu quero também, Vossa Excelência, que o Zé Esmeralda está na minha frente. Eu quero que Vossa Excelência me veja mesmo. Então, por favor, eu quero que o presidente me veja. A placa do Cais das Artes tem o nome da empresa que ganhou, tem o prazo da obra, o edital de contrato está no diário oficial, estabelece o início das obras. O governo do Estado do Espírito Santo é o governo mais transparente do Brasil... Obrigado, deputado Freitas. E o projeto tem vício de iniciativa. Só isso que eu queria justificar. Com a palavra, deputado Fabrício Gandini. Obrigado, deputado. Não por isso. Mais uma vez a campainha. Vamos embora. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria na Comissão de Justiça. É um projeto do deputado Gandini, extremamente importante e justo. Foi importante, inclusive, para levantar a discussão, ampliá-la. Mas tem, pelo parecer, tem um vício de iniciativa em relação à matéria de iniciativa do Governo Federal. Então, nós vamos seguir o entendimento da Procuradoria do Governo do Estado e manter o veto total na matéria. A matéria pode ser discutida na comissão. Não havendo quem queira discutir, eu vou colher os votos como voto do deputado Vandinho Leite. Na realidade, deixa eu começar para o deputado doutor Emílio Mamé. Deputado doutor Emílio Mamé, com o relator. Deputado Janete Sá, com o relator. Deputado Mar Garcia, com o relator. Deputado Marcelo Santos está presidindo. Deputado doutor Rafael Favato, com o relator. Deputado Favato, com o relator. Deputado Alexandre Chambinho, com o relator. Deputado Arípa Agum, com o relator. Sr. Presidente, mantido o veto na Comissão de Justiça. Devolva a mesa para prosseguir a matéria. Aprovado, então, na Comissão de Constituição de Justiça. Coloco o parecer da comissão em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, informa, senhoras e senhores, que pode se tratar de veto. É votação nominal para a qual eu abro e inicio o processo de votação. Está aberto o painel para a votação. Sr. Presidente, a liderança de governo encaminha voto sim, pela manutenção do veto total. Presidente, Marcelo Santos, pela ordem. Enquanto as pessoas votam, eu só esqueci, antes de agradecer aos deputados que votaram pela derrubada do... Peraí, eu vou falar. Dá nome aos bois. Peraí, os deputados que votaram pela manutenção, pela rejeição do veto. Solicito aos senhores e senhores deputados que possam registrar o seu voto. Os deputados Adilson Espírola, Capitão Assunção, Carlos Wong, Danilo Baense, Dr. Hércules, Rafael Favato, Irine, eu, Torino Marques e Vandinho Leite. Muito obrigado a esses deputados pelo voto, pela derrubada do veto. Da mesma maneira que o autor agradeceu os votos, eu também, como líder, quero agradecer a base que votou pela manutenção do veto, por vício de iniciativa. Já estão todos cumprimentados. Passamos, então, nesse momento, finalizando a votação. São todos os outros. Aguardando o deputado Luiz Durão, que vota nesse momento. Ok, Luiz Durão votou. Vamos passar ao resultado. 27 votos desses. 20 votaram sim, 6 votaram não, 1 abstenção. E, nesse caso, em fácil resultado, fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Item número 3. Discussão única no sistema do artigo 66, também parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total ao Proédio de Lei nº 83, de 2019, de autoria do ex-deputado Euclério Sampaio. Convoco, nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça. Sr. Presidente, eu vou passar a relatoria ao deputado Margarcia. Ok, presidente. Passo a avocar a matéria. Item 3. Projeto de Lei nº 83, barra 2019, de autoria do ex-deputado Euclério Sampaio. Passo a relatar. A proposta legislativa visa estabelecer diretrizes para a instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos nas redes públicas e privadas de educação básica em todo o nosso Estado. Em que, pese o nobre motivo do ex-parlamentar, a matéria tratada no autógrafo, em análise, encontra-se inserida na esfera de competência legislativa privativa do governador do Estado do Espírito Santo, conforme artigo 63, parágrafo único, inciso 3, da Constituição Estadual. A matéria acaba por criar atribuições aos agentes públicos integrantes do sistema estadual de educação, inaugurando uma ação governamental não prevista que interfere na gestão cotidiana das unidades escolares, fato que só é juridicamente viável ser iniciado pelo Poder Executivo. Então, Sr. Presidente, por essa razão, por essa forma, eu vou relatar pela manutenção do veto. Ok. A matéria pode ser discutida. Gostaria de discutir, deputado Gandinho. E deputado Sérgio Majés. Então, a proposta do ex-deputado Euclério Sampaio, sobre estabelecer essa coleta seletiva nas escolas, é um projeto muito bem-vindo. Deputado Marcelo, hoje, as escolas, por exemplo, uma das questões é falar em educação ambiental nas escolas. Como é que você trabalha a educação ambiental se você não pratica isso naquilo que há de mais elementar hoje, que é separar o lixo? Então, na maioria das escolas, a menos que seja uma iniciativa da própria escola, não tem os coletores seletivos, nem para você, pelo menos, separar o lixo seco do lixo úmido. Então, assim, o deputado Euclério Sampaio, ele não está estabelecendo, deputado Gandinho, ele não está estabelecendo a obrigatoriedade, ele está estabelecendo diretrizes para o Estado. Logo, não se trata de vício de iniciativa também, porque ele estabelece diretrizes, ele não está dizendo que o governo é obrigado, quando é que deve ser feito. O único item desse projeto que eu acho que caberia realmente ao veto seria o item 4, que fala da venda do lixo e não sei mais o quê. Agora, fora isso, o projeto do deputado Euclério é um projeto excelente e que poderia, inclusive, estimular as redes municipais a fazer a mesma coisa. No mínimo, deputado Danilo, estabelecendo ali os coletores seletivos, porque é claro que a gente vai dizer, mas tem municípios que não fazem coleta seletiva. Tá, como não está estabelecendo obrigação, então nós poderíamos começar por aqueles municípios onde há coleta seletiva, onde há catadores de lixo, porque no caso hoje, por exemplo, de catadores de produtos recicláveis, papel, papelão, alumínio, etc., quase todo município do interior já tem também. Então, a cada mês, a cada final de semana, as escolas podiam doar, por exemplo, e escola é um lugar que acumula muito lixo reciclável, sobretudo papel. Então, assim, não há nesse projeto, deputado Gandini, a meu ver, a não ser o item 4, o que se falar em vício de iniciativa para caber veto, porque ele não está estabelecendo obrigatoriedade e sim diretrizes para que isso seja feito. Muito obrigado. Deputado Dari. Sr. Presidente, o deputado Sérgio Majeski falou muito bem, acho que é um projeto importante, mas que o ex-deputado Euclério Sampaio, que hoje é o prefeito de Cariacica, ele deveria, na época, com certeza, ter feito um projeto de indicação, porque realmente tem vício de iniciativa. E, conversando com V. Exª, você me passou que existe realmente diretriz, não só nas escolas estaduais, mas também nas municipais. Eu quero aqui, deputado, aproveitar esse debate, até parabenizar o ex-prefeito de Itaguaçu, que conseguiu implantar, conseguiu implantar, e acredito que é um dos poucos municípios que eu conheço, que implantou e está dando certo. Então, eu queria aqui, assim, de forma muito tranquila, até fazer essa sugestão para o deputado Majeski ou para qualquer outro deputado, que faça, aproveitando aqui a ideia do ex-deputado Euclério Sampaio, um projeto de indicação para o governo do Estado. Deputada Irine Lopes. Boa tarde a todos, todas e todos. Presidente, eu gostaria de fazer aqui uma proposta, visto que nós dois, eu e o senhor, há poucos dias, na Comissão de Meio Ambiente, estivemos conversando com especialistas, inclusive do governo estadual, sobre a importância da coleta seletiva e a diferença que isso vai fazer na vida cotidiana. Eu estive esse final de semana na feira de reciclagem e pude observar como as pessoas podem ampliar sua renda e como a natureza agradece a retirada de lixo que não é degradável. Então, assim, concordo com o deputado Majeski que, retirando o artigo 4º, as demais recomendações não têm vício de origem, então passaríamos a ter um veto parcial e não um veto total, no caso, de retirada do artigo 4º como efetivamente inconstitucional, mas os demais artigos não são inconstitucionais. É preciso aqui também, até por informação que o deputado Gandini nos deu, confirmada pelos técnicos na Comissão de Meio Ambiente, os municípios do interior estão à frente dos municípios da Grande Vitória. Se tiver diretrizes por parte do governo, haverá um incentivo, haverá, inclusive, uma certa cobrança para que as prefeituras da Grande Vitória, onde a quantidade de lixo é superior aos municípios do interior, possam ter a obrigatoriedade de coleta seletiva com esse estímulo. Então, minha proposta é que a gente tenha um veto parcial e não um veto total considerando inconstitucional o artigo 4º. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Vou só fazer uma consideração. Nós temos trabalhado bastante, deputado Dari, em relação a esse tema. E existem já muitas diretrizes, leis, estaduais, federais. O que está faltando é ação, tanto nas escolas, porque já existe lei, o grande gerador já tem, ele é grande gerador, é mais de 200 litros, vamos dizer. Então, já é grande gerador, já está previsto na legislação federal, já está previsto na legislação do plano estadual de resíduos sólidos. Vários municípios têm esse plano também, porque foi obrigatório todo mundo fazer. Então, o que está faltando é ação. Lei já tem até demais. A gente esteve aqui com a doutora Isabela Cordeiro, e ela notificou todos os municípios do Estado do Espírito Santo para proceder e informar sobre a coleta seletiva. Infelizmente, a gente tem um número ainda muito pequeno de coleta seletiva no nosso estado. Vou colocar a matéria. Continua em discussão? Não tendo quem quer discutir, eu vou colher os votos. Parecer do deputado foi pela manutenção do deputado Marcasio, foi pela manutenção do veto total. Vou colher os votos da Comissão de Justiça, como voto do deputado Vandinho Leite. Item 3, senhor presidente. Com o relator, deputada Janete Sá. Com o relator, deputado doutor Emílio Maméri. Contrário ao relator, deputado doutor Rafael Favato. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator. Senhor presidente. Deputado Marcos Garcia. Com o relator. Na realidade, Vossa Excelência é o relator, então não precisa votar. Devolvo a mesa, por maioria, mantido o veto na comissão. Encerrada, então, a discussão na CCJ. O parecer é pela manutenção do veto. Coloco a matéria, nesse momento, o parecer da Comissão de Justiça em discussão. Senhor presidente. Ouço o lido do governo. Não. Doutor Ecos, talvez eu vá discutir, eu só vou orientar. Senhor presidente, a máxima vênia ao líder do governo, tem votado sempre com o governo, com certeza, mas acontece o seguinte, o projeto foi elogiado, inclusive pelo líder do governo, o projeto é bom e tudo. Então, por que o governo não faz? Então, eu acho que não tem sentido vetar, tem sentido, na verdade, praticar. Se, naturalmente, o projeto é bom, eu acho que poderia colocar em prática. Então, eu fico realmente triste em ver essa discussão de uma coisa que não precisava nem discutir. O governo tem as condições todas de praticar esse exercício de educação especial, educação ambiental, de reciclagem do lixo nas escolas. O deputado Dari falou mesmo que lá deu o exemplo do município, que tem feito isso com maestria. Então, eu acho que o governo poderia copiar desse município e fazer a mesma coisa. Obrigado, presidente. Ouço o lido do governo agora. Senhor presidente, aquilo que o deputado Gandina acabou de dizer, está faltando muita educação ambiental, mas a nossa orientação como líder é voto sim, voto no projeto, no veto total do governo do Estado, voto sim. Encerrado, então, a discussão... Senhor presidente, pela ordem, eu queria mandar um abraço muito especial... Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Vossa Excelência disse pela ordem, guarde-o deferi-la, deferido. Em breves palavras, se manifesta. Já tinha encerrado a discussão. Querido amigo Marcelo Santos, presidente da sessão nesta terça-feira. Quero mandar um abraço aos alunos da Multivics da Serra, que estão aqui na sala VIP da Assembleia Legislativa, ao lado aqui. Um abraço muito especial para os alunos da Multivics Serra, para a Keila, que também está ali, uma querida amiga. Aos agentes sócio-educativos que estão lotando as nossas sessões, as nossas sessões aqui da Assembleia Legislativa e também a Polícia Técnico-Científica. Tá bom? Esse é o meu abraço que eu quero dar para vocês. Está muito frio aí em cima? Está muito frio aí? Quer que abaixe um pouco? Aumenta mais um pouco o ar? Então tá, vou avisar aqui. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, então, a discussão, vamos colocar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em voto, o projeto, aliás, o projeto em votação. Informo as senhoras e senhores deputados, se tratar de veto carece de quórum qualificado e a votação é nominal. E onde, nesse momento, eu abro o painel de votação para que os nobres colegas possam registrar o seu voto. Está aberto o painel. O deputado Bruno Lamas, Vossa Excelência já transmitiu. Repetiu o recado para o deputado Zé Esmeralda? Ok. Deputado Capitão Assunção, falta votar. Deputado Carlos Von, delegado Danilo Baense. Doutor Emílio Maméri. Doutor Hércules. Doutor Hércules. Ministra Irini Lopes. Para registrar o seu voto. Deputado Fabrício Gandini. Doutor Hércules. Doutor Hércules acabou de votar. Então, vamos finalizando o processo de votação. 27 votos, totalizando, sendo 18 votos sim, 8 votos não. Então, fica nesse caso, mantido o veto, comunique-se ao governador. Passamos então ao último veto da pauta. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto parcial ao Projeto de Lei 399, de autoria do deputado e pastor Marcos Mansu. Convoco, nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fabrício Gandini. Sr. Presidente, a matéria, vou avocar a matéria. A matéria foi amplamente discutida, o governo, inclusive, na sanção parcial, né, como o veto parcial tem a sanção parcial, foi feito um ato importante em celebrando essa liberdade religiosa que o deputado Marcos Mansu construiu através desse estatuto. Portanto, como há um entendimento, eu vou, pela manutenção do veto parcial, e colocar a matéria em discussão. Deputado Marcos Mansu, para discutir a matéria. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de esclarecer que esse veto parcial está sendo feito em comum acordo com o governo, e nós estamos sanando que são problemas, segundo a Procuradoria, de redação, de interpretação de palavras, e nós já estamos com uma comissão, inclusive trabalhando para que a gente possa chegar num consenso, num denominador comum, colocar as palavras certas, para que a gente possa voltar depois com um novo projeto para poder trabalhar e sanar os artigos que estão sendo contemplados por este veto. Mas está em consenso, tá bom? Ok, mais algum deputado que gostaria de discutir? Não havendo, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça, como o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado doutor Emílio Maméri. Com o relator, deputado Janete Sá. Com o relator, deputado Marco Garcia. Com o relator. Deputado Marcelo Santos Presidinho. Doutor Rafael Favato. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Dari Pagum. Com o relator. Ok, então, mantido o veto parcial na Comissão de Justiça, senhor presidente. Com a Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto parcial ao projeto de lei da autoria do deputado Marcos Mansuch, que teve alguns S cortados, mas manteve alguns S também no projeto. Nesse momento, eu coloco o projeto em discussão. O veto. Não havendo quem queira discutir, eu ouço o líder do governo para encaminhar o voto. Senhor presidente, conforme o autor do projeto, deputado Mansuzes, com S, ele orientou, acredito que teve acordo, o governador já sancionou, inclusive, esse projeto de lei. Então, eu queria orientar a base, voto sim, pela manutenção do veto parcial. Líder do governo orienta, voto sim. Coloco o projeto em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Informo que, por se tratar de veto, mesmo que parcial, carece de quórum qualificado e a votação é nominal. Nesse momento, estou abrindo o painel para a votação. Está aberto o painel para a votação. Está aberto o painel para a votação. Deputado Dari Pagungui, falta o voto de V. Exª. Deputado Torino Marques. Deputado Torino Marques, falta o voto de V. Exª. Vou encerrar, então, o processo de votação, aguardando o deputado Marco Madureiro votar, que está nesse momento votando. votando, já votou? Não, não, ainda não. Deputado Torino Marques. Deputado Torino Marques. Obrigado. 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 Aqui no plenário da Assembleia, nas galerias, com galerias lotadas, inclusive hoje, para a votação desse projeto de lei complementar, um dos pontos que demandaram acordos e bastante conversa entre categoria, deputados e governo do Estado, é a questão do porte de armas para os agentes socioeducativos. Nós vamos ver agora na sequência como vai ficar. Deputado Marcos Madureira, deputados Freitas, deputado Luciano Machado, deputado Teodorico Ferraço. Na primeira sessão de hoje, a sessão ordinária, quatro vetos do governo foram mantidos. Três deles foram parciais, perdão, três vetos foram totais e um parcial. Obrigado. 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 Boa tarde, deputados, homens e mulheres compõem esse parlamento. Havendo cor, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Senta assim e solicita a todos. Se coloque em posição de respeito, inclusive, todos estão nas galerias. Salmo 1º, versículo 2. Só um minuto, Adilson. Deputados, Marco Mansur, de pé, por favor. Salmo 1º, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas antes declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Não há expediente a ser lido. Imediatamente passamos a ordem do dia. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar 38-2019 do ex-deputado delegado Lorenzo Pasolini, que dispõe sobre as prerrogativas dos agentes penitenciários e dos agentes de segurança socioeducativa do Estado do Espírito Santo. Existe uma emenda apresentada pelo deputado Dari Pagung e outros deputados que assinam que depende de apoiamento do plenário nos termos do artigo 182 do regimento interno dessa Casa. Coloco a emenda em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Contra um voto da ministra Irine Lopes, fica aprovada a emenda apensada aos autos. Nesse momento, eu consulto os presidentes, respectivamente. Comissão de Justiça, Segurança, Assistência Social e de Finanças, se eles concordam em nós fazermos reunião das comissões conjuntas. Deputado Luiz Durão, concorda? Assistência Social. Assistência Social, Estadania, mesma. Luciano Machado, concorda? Deputado Freitas, Finanças. Senhor presidente, a título de agilizar a votação... Deputado, presidente, Assistência Social concorda? A título de agilizar a votação, eu concordo em fazer conjunto. Então, deputado Freitas, tendo feito esse depoimento que naturalmente fez com que todos os membros das demais comissões pudessem sensibilizar e ceder para agilizar melhor a tramitação da matéria, nós agradecemos de público ao deputado Freitas. Tendo concordado, eu designo para presidir as comissões reunidas, deputado Fabrício Gandini, e designar relator a quem entender melhor. Vou designar o deputado Vandinho Leite, relator da matéria. Senhor presidente, reunião conjunta das comissões, senhores deputados, público nas galerias, principalmente a todos os representantes do IASIS, boa tarde. Foi um diálogo intenso, importante, para que a gente pudesse chegar nesse momento e comemorar essa vitória do plenário e da sociedade, principalmente dos servidores do IASIS. A matéria, essa emenda substitutiva ao projeto de lei complementar 38, barra 2019, ela mantém todas as prerrogativas já discutidas entre a categoria, entre os servidores, no primeiro projeto. Então, só relembrando aqui, o artigo 1º deixa claro que os agentes penitenciários, os agentes sócio-educativos, ativos e inativos, gozarão das seguintes prerrogativas sem prejuízo de outras estabelecidas em lei. 1º documento de identidade funcional, com validade em todo o território nacional e padronizado na forma da regulamentação federal. 2º ser recolhido em prisão especial à disposição da autoridade competente até o trânsito em julgado de sentença condenatória e, em qualquer situação, separado dos demais presos. 3º prioridade no serviço de transporte, saúde e comunicação públicos e privados, quando em cumprimento de missão. 4º porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito aos agentes sócio-educativos. Motivo de muito diálogo, eu gostaria de destacar que o... Não, tem os demais parágrafos, mas é... Vossa Excelência não deixou eu continuar aqui. Mas gostaria de destacar que o artigo 24... Mas claro que Vossa Excelência contribui muito aqui, nosso líder, Daripo Agu e também nosso querido Danilo Baez, que participou ativamente da discussão desta matéria. O artigo 24 da Constituição Federal diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, lhes lá concorrentemente sobre direito, no inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E a emenda substitutiva, na qual, aprovada pelos parlamentares, e nesse momento eu tenho o privilégio de relatar, ela inclui no seu artigo 1, parágrafo 1º, o seguinte. Fica proibido o porte e o uso de armas de fogo nas dependências internas das unidades sócio-educativas, ou seja, estamos seguindo aí a Constituição Federal, e esse foi um pacto aí do acordo entre os servidores e o governo. E também modifica, deputada Janete, o artigo 2º. Esta lei complementar será regulamentada por ato do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo no prazo de 120 dias. A contada data da publicação foi um prazo que o próprio IASAS pediu, visto que o prazo anterior, no primeiro projeto, era de apenas 60 dias. Então, essa emenda teve como principal objetivo adequar a proposição originalmente apresentada, não perdeu qualquer dos objetivos iniciais, mas ficou mais claro aí numa discussão entre todos os interessados para que a gente pudesse chegar nesse momento em sintonia entre os servidores, boa parte dos pares dessa casa e também o governo. Então, meu relatório nessa mente, sugestão de relatório aos demais pares, pela aprovação e pela constitucionalidade, legalidade e unidicidade, boa técnica e legislativa, da emenda substitutiva, e devolvo a palavra ao presidente Gandini, com a matéria sugerida pela aprovação. Presidente. Ok, com a emenda, né? Com a emenda substitutiva, ok. A matéria pode ser discutida. Deputada Irine, deputada Janete. Pelo tempo de cinco minutos, tá? Na comissão de justiça, e vossa excelência tem um pouquinho mais. Mas é que são várias, né? Não são várias comissões conjuntas. Foi depois o deputado José Esmeralda. Boa tarde a todas, todos e todes. Presidente. Eu quero me dirigir à categoria com muito respeito, mas não quero deixar de aqui esclarecer claramente a minha opinião acumulada ao longo de muitos anos de militância e de tratar deste tema. Aliás, fui vice-presidente da Frente Nacional pelo não armamento, fui vice-presidente do Grupo do Estatuto contra o Armamento, compreendo os motivos que levam vocês a solicitarem a regulamentação do uso de armas. Conversei com o presidente do sindicato, estou à disposição de cada um e cada uma de vocês para ajudá-los em outras matérias relativas à execução do trabalho de vocês, que é extremamente importante, não apenas para aqueles e aquelas que estão nas unidades onde vocês trabalham, mas para a sociedade como um todo. Eu, por princípio, não acredito em armas para resolver problemas. Armas são sempre o problema. Dificilmente armas resolvem problemas. E é por isso que possivelmente serei a única desta Casa a não acompanhar o voto do relator. Quero dizer que estou sempre em debate com o governo do Estado para que, tanto os internos quanto para vocês, agentes, é necessário ter condições dignas de exercício do trabalho e da vivência de quem está lá. E efetivamente tem que ter uma política com orçamento, com qualificação profissional, para que aqueles meninos que saiam, que entraram lá porque cometeram um delito, possam sair de lá e vir se tornar um cidadão e uma cidadã aqui. Para o bem deles próprios, mas para o bem principalmente da sociedade. Eu não poderia votar ou sair do plenário sem me dirigir diretamente a vocês. Eu não faria isso porque isso não condiz com a posição de um parlamentar ou de uma parlamentar que representa efetivamente a população do seu Estado ou parcela dela. Nossa obrigação aqui é discutir a totalidade de uma lei. Tanto nos seus aspectos positivos quanto nas suas decorrências que podem ser negativas. Então, eu fiz questão de vir aqui para que eu falasse com vocês os meus motivos para votar contra o pleito de vocês. Mas, apesar disso, a porta do meu gabinete continuará sempre aberta. Muito obrigada. Obrigado, deputada Irine. Obrigado, deputada Janete. Desculpa. Desculpa. Só cumprimentei ela. Eu quero cumprimentar... Eu quero meu tempo, Gandini. Dez minutos, senhora. Meu tempo regimental. Sra, deputada. Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar todos os agentes penitenciários e agentes sócio-educativos que se encontram aqui conosco nas galerias, acompanhando esse trabalho, esse trabalho, essa luta de vocês que é antiga e que, no meu entendimento, ela é justa. Porque, de fato, armas não resolvem o problema. Armas em determinadas mãos realmente elas são mais um complicador do que um facilitador. Mas armas nas mãos dos agentes sócio-educativos e dos agentes penitenciários pode, sim, salvar a vida desses profissionais. Pode, sim. Não é justo que esses profissionais fazendo escolta e está fazendo escolta de jovem, mas de jovem meliante, de jovem que matou, de jovem homicida, de jovem que, às vezes, comete crime com atos de barbaridade, com atos de crueldade. Tem de tudo. Tem de tudo no sistema penitenciário. E aí, o agente sócio-educativo, o agente de segurança sócio-educativa e o agente penitenciário que treinou, está treinado para poder fazer uso do porte de arma, não ter nada nas mãos para se defender. Na hora que houver, muitas vezes, uma situação em que ele fique refém daquele meliante por conta de uma emboscada, porque tudo pode acontecer na hora de uma diligência de uma saída dessa com esses meliantes, tudo pode, um deslocamento, tudo pode acontecer, porque a viatura é descaracterizada. Mas existem alguns contatos e nós sabemos que existem no sistema penitenciário e no sistema sócio-educativo. Existem. É difícil a gente conter todos esses contatos. E aí fica o servidor que está lá ganhando mal, trabalhando muitas vezes sem as condições adequadas, ainda por cima desarmado, ainda por cima refém, de um meliante. É um jovem, é um jovem, mas eu vou te dizer, tem jovem fazendo mais barbaridade do que adulto, fazendo crimes escabrosos do que adulto. e jovem, e jovem, não é novinho de 10, 11 anos, não, é de 16, 17, sabe? E aí, para ele, não pode, não pode o agente estar amado para tentar fazer aquela escolta com pelo menos algum mecanismo que o defenda, que ele tem ali, que possa estar resguardando a vida dele, mas o meliante, porque ele não pode estar armado, lógico, ele pode combinar, inclusive, fazer uma emboscada contra aquele agente sócio-educativo e aquele agente penitenciário. Então, assim, eu acho que é justo, é correto, vocês estão certos em buscarem, resguardar a integridade física e a vida de vocês, e, portanto, esse projeto passou da hora de passar aqui nessa casa. Esse projeto, inclusive, por conta dessas nuances, dessas questões que muitas vezes o bandido tem mais razão do que o cidadão comum, é que muitas vezes atrasa os procedimentos e acaba atrapalhando a vida de quem trabalha para poder garantir segurança à sociedade. Nesse sentido, não estou aqui defendendo arbitrariedade no sistema penitenciário e muito menos no sistema que abriga esses jovens para tentar readequá-los, para tentar trazê-los de novo para um novo convívio na sociedade. Eu aqui defendo todos os procedimentos em que se trabalha fazendo um processo educativo e de trabalho laboral com essa juventude, mas não posso deixar jamais de concordar com a iniciativa, com a demanda de vocês, que já devia ter sido votada há muito tempo, há muito tempo, porque, na verdade, as pessoas, os profissionais que hoje estão reféns deste problema e dessa bandidagem são vocês e a sociedade que também, infelizmente, nos bairros periféricos e mais pobres sofrem com essa guerra existente, especialmente no tráfico que tem causado muitos homicídios. Então, fica aqui o meu voto favorável, o meu apoio integral a essa demanda que é justa, necessária, cabível e que, com certeza, vai contribuir para fortalecer, para dar uma sensação maior de segurança a todos vocês. Ok, deputado José Esmeraldo. Tem quantos mais aí? Tem dez minutos. Depois o Bruno Lamas. Boa tarde a todos. queria fazer uma saudação especial a todos os deputados e deputadas presentes. O plenário hoje está cheio e quero fazer uma saudação também a essa rapaziada, esses jovens, adultos, mulheres e homens que tem praticamente uma semana que eles estão aqui aguardando esse momento. Esse momento é um momento histórico. essa é que é a verdade, momento histórico. E eu tive o prazer e a satisfação de participar lá do início. Nós fomos, nós fomos, a gente mata a cobra e mostra o pau, nós fomos solicitados por pessoas, e eu quero citar o nome deles aqui, o Daí José Tomé Baldão, onde é que ele está o Barbuda aí? É, isso aí. E Paulino Vieira de Sousa, me procurar lá no escritório Bento Ferreira, a gente começou uma luta. posteriormente, compareceu naquele mesmo dia lá também, o Bruno, onde é que está o Bruno? Bruno, fica aqui na frente, Bruno, você está escondido lá, rapaz, vem, fica aqui na frente. Bruno, Elias e Jônatas, os três, compareceram lá. e depois nós marcamos uma visita, porque as coisas se resolvem no governo. Não adianta querer resolver aqui, porque se vier a ordem de lá, não vai sair nada. Então, fomos lá, e eu quero fazer esse agradecimento, e o nosso deputado Quintino esteve conosco lá também, e vários agentes sócio-educativos, e o Bruno era que estava no comando, e ali o Davi deu toda a cobertura, Davi Diniz, secretário, chefe da Casa Civil, que eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ele, que o cara merece. O governador também foi positivo, porque quando tiveram comigo lá, eu liguei para o governador que estava lá em Muqui, e não houve objeção, não houve objeção então hoje, vocês vão sair daqui deste auditório com certeza com a vitória, a vitória, a vitória de vocês, a vitória dos deputados, a vitória foi por vocês caminhar na linha certa, porque quem sabe da quintura do fogo é a panela, é lamentável que um agente sócio-educativo muitas vezes tem que comprar uma arma se o governo tem a obrigação de repassar essa arma para ele, porque quem tomar tiro são vocês, quando vocês saem do trabalho de vocês, a família de vocês não sabe se vocês conseguem chegar ou chegar no trabalho ou chegar em casa. Então, a Assembleia está de parabéns ao votar um projeto tão importante como esse, que a vitória foi de vocês. Quantas e quantas vezes vocês vieram aqui e hoje vocês estão saindo daqui com a alma lavada. Alma lavada é o problema resolvido, não é conversa afiada nem papo furado não. Eu tenho certeza que todos, homens e mulheres, hoje saem aqui rejuvenescidos, porque seria uma tragédia se esse projeto não fosse aprovado. Então, quero agradecer a confiança que tiveram o deputado Zé Esmeraldo, também no Quintino, que esteve lá conosco, lá no David Diniz e os demais deputados e os demais deputados, inclusive a própria Irine, que eu conheço uma pessoa do bem, mas ela tem o caminho dela, vamos respeitar o caminho da Irine. Eu não concordo, Irine, mas respeito a sua, entendeu? Eu não concordo, mas respeito o seu ponto de vista, como deputado estadual, respeito, mas é triste, é triste você tomar conta de pessoas de alta periculosidade, não é bandidinho não, é cara de alta periculosidade, que mata até a mãe deles, se precisar, então essas pessoas, eles têm que sair, pelo menos lá do presídio, ou chegar no presídio, com autoestima, porque muita gente, se não estiver armado, a pessoa chega com medo, porque de uma hora para a outra ele pode ser abordado, porque são visados, essas pessoas são visadas, por isso fica aqui, então, a minha satisfação, como deputado estadual, e tenho certeza, os demais deputados que aqui estão, de poder dizer para vocês, vocês vão ter como se defender, a pior coisa que tem quando você não tem defesa, e a partir do momento que ele sabe que vocês têm o elemento importante que é a arma, eles vão pensar em duas vezes para poder fazer qualquer coisa de mal com vocês, essa é que é a realidade, se alguém pensa diferente, respeito, mas não é por aí, como diz o outro, quem sabe da quitura do fogo é a panela, e vocês é que sabem da quitura do fogo, por isso, fica aqui a minha satisfação, o meu respeito aos agentes sócio-educativo, vocês cresceram muito, essa vinda de vocês aqui, essa organização de vocês, essa força de vocês, com certeza, vão levar vocês a outros patamares, essa juntada de força, isso é importante, é importante, eu que sou um deputado com vários mandatos, vejo que a galeria cheia, com pessoas que estão aqui, com o objetivo de ter uma condição de defesa, isso é uma condição de defesa, qualidade de vida, porque você andar com medo, é a pior coisa que tem, o cara não tem uma arma, mas o outro camaradinha lá, o bonzinho, o garotão, entre aspas, tem três, quatro armas, então, fica aqui a nossa satisfação, o crescimento de vocês, importante, houve esse crescimento, e quando reivindicarem vem assim, como diz outro, em quantidade, porque quando vocês veem em quantidade, com certeza esse plenário treme, a verdade é essa, vai treme mesmo, essa é que é a verdade, então, fica aqui o meu respeito, a minha consideração, e dizer para vocês que estamos juntos daqui para frente e qualquer outro momento que vocês precisarem, muito obrigado. Deputado Quintino. Sr. Presidente, Marcelo Santos, demais deputados que se fazem presentes, momento histórico para os nossos amigos que estão trabalhando no IASIS, é muito importante, foi um trabalho de construção que foi feito às várias mãos, e aqui eu quero parabenizar inicialmente a postura de todos os senhores que tiveram aqui nessa galeria por todos os dias aqui, que ficaram acompanhando o tramitar desse projeto de lei, vocês tiveram uma postura digna, uma postura respeitosa, e é assim que funciona, o respeito ele vale muito, quero parabenizar, o nosso querido Bruno, que se faz presente, cadê o Bruno, que está por aí, Bruno, parabéns pela condução, cara, desde o início, há muito tempo, você está caminhando firme, acreditando que nesse dia chegaria, sou do sul do Estado, eu quero aqui cumprimentar, saudar o meu querido Silvio Rezende, Silvinho, que foi meu aluno de faculdade, Silvinho, um grande abraço para você, cara, admiro muito seu trabalho, você é um cara bacana, veja bem, senhores, são 30 anos de polícia militar que nós tivemos nessa corporação, e eu vejo que essa demanda, esse pleito, é muito mais que necessário, é uma garantia que vocês estão tendo para a segurança própria, e eu vou além, segurança não só de vocês, segurança para aqueles menores infratores que, de uma maneira assim, carinhosa são chamados, mas que de verdade, eles são criminosos, aqueles que estão ali não estão à toa, eles praticaram atos, atos gravosos, atos que realmente foram uma afronta à sociedade, ali não tem só menores, presidente, ali não tem só menores, deputado, ali tem maiores que até 21 anos poderão estar ali cumprindo as suas sanções, então os senhores estão ali colocando a vida em risco, protegendo não só aqueles menores e maiores que podem estar ali até os 21 anos e protegendo a comunidade. Uma parte, deputado Luciano. Primeiro, quero dizer que a fala do deputado Quintina é muito importante porque é uma pessoa da segurança, que entende segurança, eu quero usar a palavra aqui para, dizendo que respeito todas as falas, inclusive da deputada Irine, que fez uma fala com muita coerência, baseado no que ela sempre plantou. Então, isso é muito bonito ver uma casa heterogênea, mas com pessoas que definem o que pensa de determinada pauta e coloca em prática e é respeitado. Então, quero, inclusive, parabenizar a todos vocês que souberam respeitar a fala coerente da deputada Irine. Estamos juntos nesse projeto e a sua fala, inclusive, nos dá mais respaldo ainda, deputado Quintino, para que nós possamos dar o voto favorável ao projeto. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para destacar aqui presenças muito importantes na nossa casa hoje, que é a do nosso vice-prefeito do Alegre Silvani, que está aqui perto do deputado Vandinho e deputado Janete, o vereador Eduardo, Dudu, Maurício, Maurício de Rive, Xodó, vereador Totoca, vereadora Taísa Garcia, Taizinha, bem-vindo alegre aqui, marcando a presença nesse dia importante da aprovação do PL 38. Obrigado. Parabéns, deputado Luciano. Eu quero aqui, de fato, falar, Luciano, quero concordar com a palavra de Vossa Excelência a deputada Irine Lopes, no qual eu guardo um enorme respeito e consideração, veio aqui expressar o seu sentimento, expressar o seu pensamento e parlamento é isso, é saber, é saber debater e é saber conviver com as diferentes opiniões. E aqui eu me dirijo a todos vocês que souberam ouvir a deputada que souberam respeitar o seu posicionamento porque isso é parlamento. Parabéns a todos vocês que souberam respeitá-la, que souberam entender o posicionamento. E o nosso posicionamento é, vocês precisam sim desse porte de armas, não só para a defesa própria, não só para a defesa pessoal. Os direitos humanos precisam entender que os senhores estão lá para proteger também a população que está ali, que estão lá também para proteger aqueles menores para não sofrer nenhum atentado porque ali, além da defesa pessoal, vocês estarão defendendo aqueles menores que lá estão para não sofrer qualquer tipo de atentado. Então, parabéns pela vitória que se Deus quiser nós teremos aqui agora. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá no IAS. Eu me sinto como representante também da segurança pública por ter vivido 30 anos na polícia militar, de fato, aquele representante da segurança pública, aquele representante de todos os segmentos que zelam e que cuidam da proteção social. Então, parabéns a todos vocês. Já vou adiantar o meu voto. Meu voto será favorável muito mais que merecido. Parabéns a todos vocês. Uma boa tarde a todos. deputado Bruno Lamas. E eu vou encerrar a inscrição na fala do deputado Bruno Lamas. Temos o deputado Torino inscrito e encerro na fala do deputado Bruno Lamas. deputado Gandini, eu agradeço. Aproveito aqui a oportunidade, eu estou vendo aqui no plenário o vice-prefeito de Alegre, alguns vereadores, vereadora, cumprimento a todos, assim como os deputados estão fazendo. Faço isso na pessoa do vice-prefeito Silvaní, da vereadora Taísa. Estão chegando de uma reunião importante, deputado Marcelo, onde o governador Renato Casagrande confirma a cena para o asfaltamento do bairro Vila do Sul, uma conquista importante para o município de Alegre. Parabéns, sejam bem-vindos, sinto-se à vontade. Serei breve porque eu estou doido para dar o voto, estou doido para apertar o botão ali e votar, mas não poderia jamais deixar de enaltecer a capacidade de diálogo de vocês, de enaltecer o equilíbrio. Eu estou aqui no segundo mandato, entrando no oitavo ano de mandato da Assembleia Legislativa e já vi muitas categorias buscarem os seus legítimos direitos e vocês realmente conseguiram estabelecer um equilíbrio com os parlamentares, com a Casa Civil, com o governo do Estado e é exatamente isso que eu quero enaltecer. Um governo que consegue dialogar, um governo que sabe dialogar. Contra fatos não há argumentos. A pauta chegou na Assembleia, diga-lhes passagem de autoria de um ex-deputado, isso mostra que política e parlamento se faz com convicção, se faz pensando no coletivo, analisando criteriosamente, não importa de onde venha, tem que haver uma lógica, tem que haver uma essência que já foi aqui explanada por muitos dos parlamentares que por aqui passaram. Fazer isso na pessoa do secretário da Casa Civil, David Nis, também. Ontem estive com o governador Renato Casagrande, tive a oportunidade de conversar sobre a pauta, sobre a votação de hoje e parabenizar vocês, ao Bruno, que representa a associação, fiz na pessoa da Clarice, também faço novamente hoje, muito feliz em ver as mulheres, a coragem de vocês, o desprendimento de vocês, saber que dentro dessa categoria existem mulheres e as mulheres são mais sensíveis, as mulheres têm sentido apurado, com certeza elas dão um equilíbrio nas ações do sistema socioeducativo. Eu sou daqueles que defendo tempos duros, leis duras, acredito que o Brasil é um país de leis frouxas que precisam ser ajustadas, mas também sou daqueles que nunca desistam das pessoas. Eu acredito na ressocialização, vocês se deparam com isso diariamente, no cotidiano de vocês, mas agora, com esse diferencial, que aqui no Estado do Espírito Santo a gente, de alguma forma, fica à frente de alguns outros estados da nação. Então, sucesso a vocês, Deus abençoe a vida, o trabalho, a missão de vocês, e eu sonho com uma sociedade mais equilibrada, eu sonho com uma sociedade, pois não, deputado Marcelo, sim, eu sonho com uma sociedade onde nós possamos viver em paz. Antecipo também o meu voto favorável à matéria e parabenizo a todos os envolvidos no caso. Devolvo a palavra ao ansioso, competente, elegante, deputado Marcelo Santos. Deputado Torino, para finalizar. senhoras e senhores, uma excelente tarde, quatro horas e trinta e cinco minutos. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa durante todo esse mês, praticamente, um momento muito especial para os agentes sócio-educativos. Sem muitas delongas, sem rasgar muitos verbos aqui, eu quero parabenizar esses agentes sócio-educativos, quero parabenizar o trabalho também dos parlamentares que representam a polícia, capitão Assunção, delegado Danilo Baense, coronel Quintino, que é um grupo coeso, que eu também faço parte, apesar de não ser policial, mas trabalhei e continuo na comunicação agora com os 78 municípios do meu glorioso Estado, Espírito Santo. E olha aqui, o que vocês reivindicam, para mim, vocês já deveriam ter desde o início da carreira de vocês. Então, sem muitas delongas, vamos dar um grito de guerra e vamos assinar logo que vocês precisam de armas o mais rápido possível. Cadê o grito de guerra de vocês aí, ó? Parabéns, vamos lá, para cima. Voto sim sempre. Valeu. Deputado Luiz Dural. Sr. Presidente, colegas, funcionários, e a reivindicação dessa classe que trabalham com maior responsabilidade. se fosse para portar a arma lá dentro, eu seria contra esse projeto. Mas vocês precisam, porque vocês estão perto de outros presídios, retirados do centro da cidade, de modo que vocês precisam se proteger. A situação cada dia que passa está pior e não precisa e não precisa ser guarda de proteções aquelas crianças para portar a arma de modo que com essa emenda vocês portarem a arma fora do presídio, vocês contam com o meu voto e peço aos nossos colegas que vote porque a situação hoje está difícil. Nós precisamos desses homens e dessas mulheres que trabalhem e saírem do seu trabalho até sua casa, ele pelo menos possa ter uma arma para se defender. Muito obrigado. Pela ordem. Vou encerrar a discussão. Pela ordem, deputada Janete. Não vou, fiquem tranquilos que eu vou gastar apenas segundos, mas eu quero cumprimentar o pessoal que está aqui do município de Alegre, são vereadores, tem o vice-prefeito, mas em especial o meu sobrinho que está aqui, se eu não fizer isso eu apanho, quando chegar em casa, meu sobrinho, xodó, que é vereador, agraciado nas urnas pelo voto do povo do nosso Alegre. Beijo grande, xodó, levo meu carinho para a família. Vamos então à votação. Vou fazer primeiro na comissão de justiça, como voto o deputado doutor Emílio Mameri. Voto com o parecer do relator. Favorável. Como vota a deputada Janete Sá. com o relator. Deputado Margarcia. Voto com o relator. Favorável. Deputado Marcelo Santos presidindo. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Deputado Vandinha é o relator. Está bem, gente? Por isso que eu não o chamei. Eu vou acompanhar também o entendimento do relator na comissão de justiça. Aprovado na comissão de justiça. Vamos à comissão de finanças. Com o voto do deputado Freitas. Com o relator. Deputado Marcelo Santos presidindo. Deputado Marcos Madureira. Com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator. Deputado doutor Emílio Mameri. Com o relator. Deputado Dari Pagung. Com o relator. Deputado Adilce Espíndola. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Doutor Rafael Favato. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Aprovado na comissão de finanças. Vamos à comissão de segurança. Com o voto deputado Luiz Durão. Com o relator. Deputado coronel Alexandre Quintino. Com o relator. Excelência. Com o relator. Deputado delegado Danilo Danilo Baense. Com o relator. Com o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relator. Deputado Luciano Machado. No dia mundial do doador de sangue estou com o relator e vamos doar sangue. Deputado Freitas. Comissão de segurança. Com o relator. Deputado Marcelo deputado Bruno Lamas. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Aprovado na comissão de segurança passamos a comissão de assistência social. Como o voto deputado Marcos Garcia. Voto com o relator. Deputado doutor Hércules. Com o relator. Deputado Irine Lopes. Contrária tendo maioria dos votos na comissão de assistência senhor presidente devolvo a mesa aprovada nas comissões pertinentes. Aprovado nas comissões. Coloca a matéria. Já votou. Cidadania. É assistência. Ok. Já votou. Não consta. Assistência social. Ele passou pelas quatro comissões já. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Informa senhoras e senhores deputados por se tratar de matéria de projeto de lei complementar carece de quórum qualificado e a votação é nominal para o qual agora eu abrirei o painel de votação. Senhor presidente pela ordem é votação nominal nesse momento pode registrar seus votos por gentileza. Ok. Vamos registrar os votos senhor presidente. Enquanto estamos em processo de votação eu também gostaria de registrar a presença de amigos do município do Alegre vice-prefeito Silvani que é um grande amigo junto com os vereadores Dudu Ita Totoca Taísa Xodó é um prazer recebê-los aqui junto conosco gostaria de registrar também a presença do prefeito de São Roque do Canaã Marcos Guerra e eu vou dar aqui o meu voto sim também nesse momento. Deputado Luiz Durão para votação Luciano 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 Machado Luciano Machado Você vai contemplar os agentes sócio-educativos com o seu voto? Acho que vai. Deputado Luciano Machado Passamos então finalizando o processo de votação totalizando 29 votos 1 uma abstenção 1 voto não e 27 votos sim sendo assim fica aprovada a emenda substitutiva a secretaria para extração dos autógrafos parabéns aos agentes sócio-educativos pela merecida vitória aqui em plenário nesse momento eu suspendo a sessão para que logo após a entrega de uma comenda apresentada pelo deputado Renzo Vasconcelos nós possamos imediatamente passar para a fase das comunicações da suspensa sessão eu passo a palavra ao presidente da sessão das homenagens deputado Dari Pagung antes porém eu cumprimento todos os vereadores e o vice-prefeito aqui da cidade presidente Marcelo enquanto o deputado Dari assume a presidência só quero registrar a presença dos vereadores de Alegre do vice-prefeito Silvani do vereador Maurício mandar um abraço para o nosso prefeito Nihô e que vocês possam contar com o nosso mandato na Assembleia Legislativa para estar levando cada vez mais benefícios e recursos para aquela cidade que a gente tanto ama parabéns pelo trabalho de vocês que Deus abençoe a vida de todos vocês e parabenizar todos os agentes por essa conquista e cumprimentar e parabenizar o prefeito da capital Lourenço Pasolini que provocou essa matéria enquanto deputado na Assembleia Legislativa e o governo do estado por entender que essa matéria é importante para os agentes Obrigado deputado Chambinho quero antes de passar para o cerimonial parabenizar todos os agentes na pessoa do nosso presidente Bruno pela sua compreensão determinação de chegar nesse dia de hoje com a vitória desse projeto tão importante para a categoria vamos passar agora para o cerimonial só para dizer ali que eu vou tirar uma foto com vocês vai ser aqui vamos descer deputado só um minuto eu solicito eu só queria pedir os agentes pela ordem desculpa senhor presidente pedir os agentes sócio-educativos para descerem aqui para a gente tirar uma foto pode ser deputado torino solicito seu Fernando Manhães é isso Renzo Manhães Prisma Comunicações para receber aqui a comenda Domingos Martins com a palavra o cerimonial momento especial desta sessão ordinária neste momento será entregue pelo deputado proponente Renzo Vasconcelos a comenda Domingos Martins criada por meio da resolução número 1390 de 10 de outubro de 1984 a ordem do mérito Domingos Martins será concedida a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que a juízo da mesa diretora tenham se distinguido pela notoriedade de seu saber cultura e por serviços de excepcional relevância prestadas à comunidade espírito santense já se encontra no local de destaque o senhor Fernando Manhães para que receba o seu título a sua comenda perdão senhor Fernando Manhães aproximou-se da publicidade no início de 1980 quando trabalhou como redator freelance do jornal de serviço capixaba no ano seguinte foi contratado pela Quarup Propaganda como produtor gráfico a partir daí tornou-se sócio fundador de duas empresas primeiro a Estúdio 25 Publicidade e depois a Direta Propaganda em janeiro de 1987 fundou a Prisma Propaganda que este ano completou 35 anos de atividade Presidente devolvo a palavra a Vossa Excelência Quero passar a palavra não sei se o deputado Renzo primeiro ou o deputado ou Fernando Fernando Passar a palavra para o homenageado senhor Fernando Boa tarde a todos e a todas deputados deputadas senhoras e senhores com prazer aqui que compareço a essa assembleia para receber uma comenda que nada mais é do que o reconhecimento de uma vida de um trabalho dedicado à área da comunicação agradeço ao deputado Renzo pela indicação e gostaria de fazer uma referência ao papel da comunicação nos tempos atuais vivemos hoje um mundo em uma revolução digital vivemos um mundo de muita tecnologia que as coisas mudam muito rapidamente e a comunicação ainda é feita entre pessoas nós não podemos esquecer disso que a comunicação é feita entre humanos o que distingue o ser humano é a maneira como ele se relaciona é a maneira como ele vive com o outro então é preciso que as pessoas pensem e eu acho que essa casa ela ela pode refletir bastante isso é preciso que as pessoas pensem que pensar diferente aceitar quem pensa diferente não é ter a pessoa contra você a comunicação é a ferramenta que aproxima a comunicação é a ferramenta que consegue atrair para o indivíduo a sua capacidade de dialogar argumentar persuadir e como eu sou da área de publicidade e faço isso com muito gosto há mais de há mais de 35 anos né o cara está dizendo aí faz tempo né eu eu sempre também faço essa reflexão vocês podem observar que muitos muito das atividades que hoje estão no mercado muitas plataformas digitais muitos negócios que estão surgindo startups na modernidade tem como base a publicidade a publicidade a propaganda a comunicação como ferramenta de indução de crescimento econômico a publicidade só é forte com economia forte e uma depende da outra então o estado do espírito santo ele cresce ele se fortalece mas precisa cada vez mais de uma comunicação autêntica e original agradeço mais uma vez ao deputado ao deputado Enzo e agradeço também a todos os presentes obrigado parabéns pela merecida homenagem com a palavra agora o proponente da homenagem deputado Renzo presidente Rafael Favato quero agradecer aqui a toda a Assembleia Legislativa pela sensibilidade e sensatez de homenagear um homem que é um baloar da comunicação aqui no Espírito Santo que sai do país Fernando Manhães recebe hoje a comenda maior honraria do Espírito Santo Domingos Martins pelos serviços prestados à frente da Prisma Comunicações Fernando não é fácil passar por todos os tipos de comunicações desde lá atrás do primário e hoje com a rede social que hoje é difícil até você achar de onde sai e não sai de tantas informações óbvio que a gente tem como ir atrás a fundo com os IPs de máquinas e por aí vai mas parabéns lá atrás há mais de 40 anos você visionário que foi viu que a comunicação é importantíssimo para a gente externar todos os atos da sociedade e levar até as pontas mais carentes de informação nas comunidades mais carentes parabéns e é uma honra minha poder te homenagear junto com meus pares na Assembleia Legislativa muito obrigado obrigado deputado Renzo parabéns pela homenagem parabéns vamos passar agora para a fase das comunicações com a palavra o deputado doutor Hércules primeiro orador inscrito nas fases das comunicações deputado doutor Hércules declinou tá aérea obrigado Pode bater? Só um batinho, então, gente. Desculpa, é. Isso. A casa é sua. Manda aqui você, depois vai mandar em Brasília. Quem sou eu? É. Quero continuar sendo seu súdito. Vai para Brasília, né? Vai para Brasília. Obrigado, doutor. Está o seu, seu cara. Com a palavra, o deputado doutor Hercules. Boa tarde a todos. Acabei de dar boa tarde à comunidade surda. Eu quero abraçar todos, meus pares aqui presentes, muito poucos, mas, pelo menos, que estão aqui. Hoje é dia mundial do ador de sangue, dia 14 de junho. Eu quero que a Luciana, a Fabiana, pode soltar o vídeo, por favor? O que você está disposta a fazer para salvar quatro vidas? Quatro vidas? Pergunta difícil. Eu faria tudo. E não importa quem fosse a pessoa, eu acho que a vida vale muito. E se eu te falar que para salvar até quatro vidas, você só precisa doar sangue? É fácil, né? A gente pensa em um monte de coisa, tipo, uau, vou pular de um prédio, vou, sei lá, correr, botar fogo, não sei, mas é tão simples. Eu, como ser humano, se eu estou aqui por algum motivo e eu puder ajudar doando sangue, eu quero doar sangue. Não pensaria duas vezes. Eu acho que eu já doei, acho que umas oito vezes já. Se não doei mais, eu tenho até um cartãozinho lá de doador e tal. Eu sou doador de sangue. Desde os dezoito anos. Eu tenho bastante medo de agulha, de injeção, mas vale a pena doar. Dá para encarar. Se você dá para uma pessoa aquilo que dinheiro no mundo não pode comprar, é um presente de Deus, é uma, sabe, é uma coisa sublime. Quando eu vou doar lá, eu vou doar com amor, então o meu sangue está levando uma energia boa. Quando eu dou o sangue, estou contribuindo para que a minha história ajude a história de outras pessoas. Obrigado, Fabiana. Doar sangue é um ato de amor, é um ato de solidariedade importante e que você poderá salvar muitas pessoas. Mas é mais importante ainda que o seu sangue, antes de ser transfundido em outra pessoa, esse sangue será examinado, uma bateria de exame muito grande e poderá descobrir uma doença que você tem que cursa silenciosamente e você só vai saber depois que fizer esse exame de sangue. Então, além do ato de amor, também a prevenção de algumas doenças que você poderá ter. O mês de junho foi destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de doar sangue. Devido aos períodos de outono e inverno, época em que há um aumento das infecções respiratórias, as doações estão em baixa, então é preciso que a gente incentive os doadores de sangue. Então, daí a necessidade de estimular a doação e que, nessa época, diminui muito o estoque. Sou autor da Lei 10.775 de 2017, que institui no calendário oficial do Estado o junho vermelho, mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. É uma lei da minha autoria, portanto. Protocolizei a indicação 1.537, em 2021, onde solicito ao governo do Estado a instalação de um hemocentro no município de Vila Velha. Não é possível que o município de Vila Velha, com a população que tem, não tenha até hoje um hemocentro. Nós vamos continuar brigando e lutando para que Vila Velha tenha um hemocentro. Todo processo de doação leva menos de meia hora, é uma coisa rápida. O sangue é insubstituível e, sem ele, é impossível viver. Eu quero lembrar também, eu quero agradecer às pessoas anônimas, que doaram o sangue para o meu filho, quando nasceu, teve que fazer duas secos sanguíneos de transfusão. Ou seja, quem não sabe, o que é isso é trocar o sangue duas vezes. Ele ficou com, Rafael sabe o que eu estou falando, 34 hibirrubinas totais. Teria que ficar com impregnação do núcleo da base, que é uma doença irreversível, que se chama aqui hernícteros. Então, eu agradeço essas pessoas que doaram o sangue para o meu filho, que hoje tem 42 anos. Correu a maratona agora, domingo, no Porto Alegre, 42 quilômetros, que ele falou que ele ia correr um quilômetro por ano de vida. E hoje ele é médico, é professor de medicina, tem um curso em Londrina, no Paraná, mas fica aqui, de dois em dois meses ele vai lá. Então, eu agradeço as pessoas que doaram o sangue para o meu filho, Fernando, que hoje, além de ser médico, é professor de medicina. Obrigado, presidente. O doutor Rafael sabe muito bem que eu falei de que é hernícteros. Depois eu vou falar com a taquigrafia como é que escreve essa palavra difícil. Obrigado. Obrigado, doutor Hércules. Com a palavra agora, o deputado delegado Danilo Baiense. Com certeza, o deputado Hércules sempre lutando pelas causas sociais, e essa doença tem realmente que ter uma atenção especial. Boa tarde, presidente, Rafael Favato, boa tarde, senhores deputados e deputadas, e todos que nos assistem pela TV Assembleia, além dos servidores dessa casa. Presidente, primeiramente, eu quero parabenizar os agentes socioeducativos pela conquista da emenda substitutiva para aprovar o PLC 38, barra 2019, que prevê o porte de arma de fogo e o documento de identidade funcional. Nossos agentes são peças fundamentais para a educação e para a segurança do Estado, e merecem terem esse instrumento de proteção. Nós estamos nessa luta, presidente, desde 2019, e ficamos felizes que finalmente obtivemos este avanço nessa Casa de Leis após o governo se sensibilizar sobre o tema. Aproveitamos a ocasião para lembrar o governo sobre o plano de carreira dos nossos policiais penais, que está travado há algum tempo e que também merece toda atenção a respeito disso. Presidente, às vezes algumas pessoas não têm conhecimento da importância de um porte de arma para o agente socioeducativo. Vejam só, hoje, presidente, para se levar um adolescente do sistema para tomar uma simples vacina, precisam de quatro servidores da unidade, porque não usa armas, precisam de três ou quatro servidores da coordenadoria e mais uma viatura da PM com dois servidores. Ou seja, nove a dez servidores para levar um adolescente para tomar uma vacina. É certo, presidente, que grande parte desses agentes socioeducativos, eles já têm o porte de arma particular. Mas muitas pessoas, doutora Hércules, não têm conhecimento que é necessário que o servidor tenha o porte funcional. Por quê? Por quê? Ora, eles precisam do porte funcional para fazer uma escolta de um adolescente. muitos desses adolescentes são de alta periculosidade e são jovens de 12 anos acima e que podem ficar até os 21 anos. Por exemplo, se ele comete um ato infracional aos 17 anos e recebe lá do juiz uma determinação de internação por três anos, ele pode ficar até os 21 anos. E esses agentes socioeducativos, eles agora podem fazer a escolta desses jovens que muitos deles acabam fugindo durante a escolta e muitos deles acabam também sendo resgatados por componentes da quadrilha, já que a sua grande maioria, eles comandam o tráfico de entorpecente. Eu já aprendi, adolescente de 14 anos, deputado Rafael, comandando quadrilha, quadrilha de tráfico de entorpecentes que tinha na equipe deles, do tráfico, pessoas de até 50 anos de idade. Então vejam um menino de 16 anos comandando uma quadrilha de adultos. Isso é muito comum. Um outro fator que às vezes as pessoas não sabem, deputado Rafael, é que no caso de uma escolta dessa, no caso de um agente fazer o uso da arma para se defender ou para defender o adolescente ou para evitar que esse adolescente seja resgatado, se ele usar a arma dele e atingir alguém, essa arma será apreendida e ele vai ficar desarmado e desprotegido. Então, razão pela qual ele tem que usar a arma institucional, porque se ele fizer o uso em serviço, a arma que vai ser apreendida é a arma institucional. E, obviamente, a instituição lhe dará outra arma. No entanto, se ele usar a dele, a dele vai ficar apreendida, vai para a perícia. Se for, por exemplo, se for utilizada e alguém for a óbito, essa arma vai ficar apreendida até o júri, caso houver. Então, isso é muito importante. Eu quero parabenizar, finalmente, a atuação do presidente do Sinazes, o Bruno Menelli. O Bruno Menelli teve uma participação fundamental nessa luta para que eles pudessem alcançar essa vitória. E também quero agradecer aos nossos pares aqui, todos os deputados que votaram quase que a unanimidade, respeitando aí o voto contrário da deputada Irine Lopes. Muito obrigado, presidente, e retorno a palavra à vossa excelência. Só lembrando, presidente, antes de retornar, que hoje à noite estaremos nessa casa numa sessão para homenagear os policiais civis do Estado do Espírito Santo. Às 19 horas teremos essa sessão especial e eu convido a todos para participarem da mesma. Parabéns pela sessão de hoje, com a palavra o deputado Fabrício Gandini. Boa tarde a todos que nos acompanham, tanto no plenário, presidente, deputados, TV Assembleia. Sr. Presidente, vem essa tribuna hoje depois de ter sido marcado no Instagram por uma mãe, acredito que todos os deputados foram marcados, relatando uma situação extremamente triste que aconteceu no Hospital Infantil de Vila Velha durante... tem 20 dias. Filho dela, Antônio, uma criança, faleceu. Ela alega que houve falha médica na condução. E me chamou muita atenção o deputado do Dr. Rafael Favato. Ela fez um relato extremamente triste, mostrou, falou de toda a conduta, ela vinha reclamando do hospital, da condução, da falta de informação. falou que o médico prescrevia uma coisa, como não... no mesmo médico, praticamente nos 11 dias, 11 médicos diferentes, cada hora um prescrevia algo diferente, interrompia o tratamento que um dava para falar que não era o correto, que era outro. Ficou sem informação diversos dias, não sabe se o filho foi alimentado corretamente, eu também não sou médico, estamos aqui diante de alguns médicos. Será que só soro? Ela reclamava que só dava um soro para a criança e que ela ficava cada vez mais fraca. E a criança veio a falecer. Eu fiquei extremamente arrasado, eu tenho uma filha de 4 anos, eu vi o sofrimento, quem acompanhou, tem, ela fez um relato até longo no Instagram, a gente sofre, até difícil terminar de ver tudo. E, deputado Favato, após isso, diversos depoimentos, diversos, mas não foi um só não, e eu botei aí, tem diversos depoimentos e reclamações e reclamações sobre especificamente este hospital, que a gente sabe muito bem, há alguns dias, talvez um mês, uma criança esperou por 4 horas o atendimento, não foi atendida e veio também a óbito. e agora, mas esse caso que se mostra um caso extremamente complexo, que precisa de investigação urgente, nós não podemos deixar sem investigação. E eu, numa simples consulta, deputado doutor Rafael Favato, porque eu tenho ouvido reclamação sobre a condução dessa OS, que é uma organização social, eu tenho ouvido até de agentes do próprio governo, que, diferentemente de outras, essa vem dando esse tamanho problema na condução da sua gestão, é uma tal de aqua, aqua, cidadania, e aí eu fiz uma busca na internet e vi que eles tiveram problemas seríssimos, inclusive de bloqueio de bens pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu acredito, não sei a motivação, estou pedindo ali para levantar todas as peças, por que o governo da Paraíba processou e em 21 milhões de reais foram bloqueados dos mesmos sócios, vamos dizer assim, porque é difícil acreditar que isso é uma organização social, que tem 21 estados, uma, é uma empresa, uma empresa administrando um hospital, não me parece uma organização social, uma organização social tem relação com a localidade, tem vínculos fortalecidos, mas 21 estados disputando participação, é o que não nos nos leva a acreditar que é uma organização social, parece mais uma empresa disputando recurso público para administrar o bem público, não quero fazer nenhuma pré-julgamento, mas nos parece que o serviço, pelo que nós estamos vendo, é péssimo, é péssimo, talvez por querer ter lucro, eu não sei, nós não podemos nos calar, acredito, deputado, sei que aqui tem a comissão de saúde, deputado doutor Hércules conduz com excelência a comissão de saúde, essa empresa precisa vir dar explicações aqui, é só essa, vamos tratar da forma que teoricamente eles são, para mostrar que eles têm feito um trabalho, eu vi que tem um aditivo aqui de 38 milhões, 38 milhões para esse ano, talvez é um aditivo de tempo, mas a gente não pode ver a quantidade enorme de pessoas falando que perderam seus filhos, não estou falando de maltratamento só não, estou falando de pessoas que perderam os filhos, por isso que precisa ser averiguado, está tudo documentado, vários pais colocando, falando, eu perdi meu filho em dezembro e desconfio também que foi erro, erro médico, eu creio que nós temos um papel fundamental aqui, porque nós temos boas OS e temos péssimas OS, posso falar isso porque eu sei da condução do evangelho, que a gente vê a condução, quanto melhorou, inclusive estava conversando com o doutor Eco, quanto melhorou o atendimento no São Lucas, bem conduzido, aí você vê que tem relação com a terra, tem relação com a afetividade, as pessoas querem realmente entregar algo relevante, mas tem outras que a gente percebe que é empresa, eu vi no quadro societário, essa pessoa também tem empresa de publicidade, também tem outras empresas, diversas, que não é só na área de saúde, são empresários, e quando a gente busca uma OS, eu acho que esse é o propósito, é gente que quer fazer a diferença, quer transformar a realidade, que não está preocupada com lucro, porque está isso escrito lá, e o que a gente está vendo, infelizmente, na condução dessa OS, é um descaso total, e eu não podia deixar de vir aqui hoje, depois de ver, eu sofri junto com aquela mãe, imagina o que ela está passando, não consigo, na realidade, não consigo imaginar, porque a todo momento eu pensava na minha filha na mesma condição, então gente, eu preciso, assim, desabafar, mas nós precisamos tomar uma atitude, queria que o governo do estado precisa tomar uma atitude, se pronunciar claramente sobre a sua OS, queria que o líder do governo estivesse aqui, espero que o governo do estado se pronuncie, porque não pode, diversos depoimentos, não foi um só não, deputado Rafael Favato, foram diversos depoimentos de morte, de filhos que morreram naquele hospital, nós precisamos investigar, precisa ser investigado, se for necessário CPI, que se abra CPI, tem casos que a gente não pode ficar, acho que o Ministério Público tem um papel fundamental aí, rápido, e precisa ser rápido, apurado, porque o que nós estamos vendo, foi há um mês atrás o Kevin, que morreu esperando quatro horas, agora esse que precisa ser apurado urgentemente, porque a mãe relata que foi descuido, e aí apareceu diversos outros depoimentos, está ali, está ali, fiz até um PDF de tudo, vou mandar no grupo dos deputados, está ali, diversos depoimentos de maus tratos dentro desse hospital, então assim, precisamos de providência, agradeço a mesa diretora aí, que me concedeu um pouco mais de tempo, mas com o coração dissolado, sabe, doutor Rafael Favato, quando eu vi, eu assim, a gente pensa, a gente está passando pela mesma situação, consegui se colocar no lugar daquela mãe, com a tristeza, olha lá, a criança está ali, tem um vídeo que é estarrecedor, ela inclusive, ela bota um vídeo antes da morte do menino, falando de todo esse descaso antes de ocorrer a morte, e depois quando ocorreu a morte, ela, sem muita força para fazer, ela falou que ia fazer alguns vídeos explicando, mas inúmeros, mas inúmeros relatos de outras pessoas, outras mães que passaram por situações trágicas dentro daquele hospital, nós precisamos entender o que está acontecendo ali, é função nossa, peço ao governo do estado que faça publicamente, publicamente, precisa, precisa se manifestar publicamente sobre o que está acontecendo ali, tem algo acontecendo errado ali, não é possível que um menino fique quatro horas esperando o leito que já estava regulado, e ninguém, não é diretor, ninguém consiga resolver um problema de chegar o menino da porta do hospital ao leito de UTI, não é possível, e agora mais esses casos, então, eu peço providência e acredito que essa casa precisa também tomar providências sérias. Com a palavra, deputado doutor Rafael Favato. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, deputados aqui presentes, deputado doutor Hércules, deputado Sérgio Majés, deputado Gandini, deputado Torino Marques. Eu também, deputado Gandini, conforme o tema apresentado por V. Exª, em falar basicamente do mesmo assunto. Eu estava aqui conversando com a Ingrid, que é a mãe, a Ingrid Rossi, mãe do pequeno Antônio Rossi Simões, que, na realidade, há quase 30 dias, praticamente, faleceu no hospital, no hospital, no Imaba, que, com dois anos, dois anos e cinco meses, ele tinha, ela estava aqui me falando. Uma criança que tinha todo um futuro pela frente. A gente fica até sensibilizado, assim, entristecido, porque, como o deputado Gandini falou, quem é pai, quem é mãe, sabe o sofrimento de perder uma criança. E, através do relato dela, ela compartilhou aqui inúmeras outras falas de pessoas no perfil dela, onde tem uma parte que ela abriu, sobre negligência, onde o deputado Gandini extraiu os inúmeros comentários lá, a respeito deste hospital. E eu, como médico, o deputado Hércules aqui, que eu conversei com ele antes também, que preside a Comissão de Saúde, a gente sabe o nosso dever. E nós estamos, sim, atentos e investigando e solicitando ao governo, assim como o deputado Fabrício Gandini, porque são crianças. Mas não adianta fechar, fechar o hospital. Precisa, sim, ser corrigido o hospital. Porque ali também, muitas vidas foram salvas. Muitos relatos de pessoas que se salvaram ali naquele local, voltaram para suas casas e hoje seguem a sua vida. Mas precisa, sim, ser investigado, porque não é apenas um caso isolado, como o deputado Gandini também frisou aqui. Foram inúmeros relatos e a Ingrid Ross, que está aqui conversando com a gente, ela mesmo colocou. Olha, agradeço imensamente se puder fazer isso. Inclusive, tem um destaque no meu perfil chamado Negligência. E lá o Senhor encontrará dezenas de relatos de mães que perderam também ou que quase perderam seus filhos lá. Por isso, nós precisamos investigar a Comissão de Saúde, os deputados, o governo do Estado, não só o governo do Estado, mas também a Comissão do CRM, a Comissão de Ética do CRM, o CRM, o Sindicato dos Médicos, de envolver as demais pessoas sobre esses temas que estão ocorrendo neste hospital. É importante frisar que é uma vida de dois anos e cinco meses, que tinha um futuro brilhante pela frente, que tem família. nós precisamos investigar e ver doa quem doer. De onde vier, precisa ser investigado até o fim para que se ache o culpado. Quem é o culpado deste crime, na realidade? E aí sim, a justiça deve ser feita. A justiça que tem que ser feita. não cabe a nós o julgamento, cabe sim a justiça, essa investigação e a penalidade. Diz aqui, nos comentários, o deputado Gandini passou alguns comentários de diversas mães com o mesmo tema. Deve ser se juntar todo esse tema nessa investigação, o deputado Hércules, que está aqui pedindo a parte, porque aí sim a comissão de justiça deve agir. A mãe, a Ingrid, até falou que o senhor conversou com ela no início quando o filho ainda estava vivo. E ela pede também ao senhor esse olhar para que nós juntos possamos fazer essa solicitação ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde, para que tome providências. Este é um hospital que está situado em Vila Velha. Nossa terra precisa de atenção, precisa do hospital, mas precisa realmente de dignidade a todas as pessoas que ali solicitam este serviço. Porque nós já procuramos um hospital, quando a gente procura um hospital, nós precisamos ser bem atendidos, precisamos de atenção, precisa de carinho, precisa de resolver. E o médico, ele é realmente imediatista, ele precisa resolver, porque não pode esperar para depois. Todo médico é assim. A gente precisa resolver e dar a atenção no momento adequado que o cidadão precisa. Então, nós precisamos de atenção e carinho neste hospital, especialmente, que tem diversos relatos. O deputado Gandini colocou aqui, é uma OSCIP, uma OS, que vem de fora do Estado, já tem processo investigatório, em outros estados. Mas, cada estado tem um CNPJ, e esse aqui é responsável do Estado do Espírito Santo, e nós devemos investigar aqui e tomar as ações necessárias aqui no Estado. Deputado Hércules. Obrigado pela parte. Inaceitável, injustificável, enfim, não tem não tem palavras, primeiro, para admitir a morte de uma criança. nessas condições. Segundo o Kevin, o caso do Kevin, que veio de Cachoeiro, começa o erro daí. Não tinha que sair, esse rapaz, esse menino, não tinha que vir de Cachoeiro para cá, tinha que ser tratado em Cachoeiro, que faz uma medicina muito boa no interior do Estado. Então, a Comissão de Saúde não está omissa nesse processo. A Comissão de Saúde está fazendo a mesma coisa que fez no caso do Kevin. toda a denúncia que chega à Comissão, outras vezes, nem que chega, mas vamos lá, assim como eu fiz no caso do Kevin. Eu fui lá logo, foi no final de semana, segunda-feira de manhã, eu estava lá conversando com a Comissão de Ética do Hospital. Então, nós não temos poder de polícia, mas temos poder de exigir. É o que nós fizemos no caso do Kevin. Ministério Público, Estadual, Federal, Secretário da Saúde, e o Ministério Público tem acompanhado esses casos muito de perto. A doutora Inês é muito dedicada, tem cobrado muito do Poder Público essas providências. Então, eu quero só dizer que da nossa parte, assim, o dever é muito maior como deputado, como médico e como presidente da Comissão de Saúde. A gente não quer que aconteça, isso não pode acontecer. Tudo será denunciado, o CRM também não vai ficar de braço cruzado e não fica qualquer denúncia que é feita ou qualquer coisa notícia que é dada. Não precisa nem para a grande imprensa. O CRM apura, o Corém apura e o Ministério Público também. Então, com certeza, esse caso será mais um que vai ser apurado e pode contar ao deputado Gandini com o apoio desse deputado, da Comissão de Saúde e naturalmente do doutor Rafael Favato também. Isso não pode ficar dessa forma. inaceitável, injustificável, mais uma vez, eu repito as suas expressões. Obrigado pela parte. Deputado Hércules, não poderíamos esperar menos, o presidente da Comissão de Saúde, o deputado doutor Hércules, ele realmente faz um trabalho incansável. Então, junto com o Ministério Público, com o CRM, com esta Casa, com a Comissão de Justiça, nós precisamos de justiça, nós precisamos investigar realmente o que aconteceu com o Antônio Rossi Simões, a mãe dele, a Ingrid Rossi, solicita realmente que seja averiguado, investigado e punido os responsáveis. Então, o CRM, o Ministério Público, o Estadual, o Federal, a Comissão de Justiça, nós, deputados, vamos solicitar, sim, essas investigações e cobrar das pessoas que forem, assim, julgadas e também os outros casos que estão aparecendo aqui, que estão sendo denunciados. Obrigado, boa tarde, obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Torino, aos deputados que ainda se fazem presença, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. doutor Hércules, o senhor que é um regimentalista sabe perfeitamente bem que nem o presidente altera a fase das comunicações. O presidente pode falar a hora que ele quiser fora desse momento. Está ali no painel quais eram os deputados inscritos e o deputado Rafael não estava inscrito. Aguardasse a sua vez para falar e não passasse na frente dos outros, né, doutor Rafael? Reforçando o que disse o deputado Gandini, todos nós fomos cobrados por amigos, pela família, pela mãe desse menino Antônio. E é incrível como esse hospital Imaba há anos que ele vem dando problema. Há anos. Não é uma coisa recente só desse menino Kevin e agora desse garotinho Antônio. Há muito tempo. Agora, uma coisa que me deixa perplexo, doutor Hércules, o senhor que há anos acompanha isso e que é o presidente da Comissão de Educação, é como se contrata essas OES da saúde, desculpe, da saúde. Como se contrata essas OES? Como se faz contratos com essas OES? Por quê? Assim, há pouco tempo, antes da AEBES, que é a associação que administra o evangélico, hoje o Jones lá na Serra e o São Lucas e muito bem, com muita competência, com muita transparência. Antes da AEBES assumir, por exemplo, o São Lucas, tinha uma OES ali horrorosa também. Aquele hospital estava uma loucura. Assim, a secretaria e o governo não avaliam, será, a ideunidade dessas instituições, a capacidade, a responsabilidade delas? Porque não é possível, uma secretaria de saúde, uma secretaria de governo, tem toda a capacidade de fazer esse tipo de avaliação e não passar para essas instituições, porque há algo de errado no IMAB. Não se pode fazer pré-julgamento do que aconteceu ou o que deixou de acontecer, mas está nítido que esse hospital tem problemas, assim, e não é de hoje que tem problemas. Como foi relatado aqui pelo deputado Gandini, como o doutor Hércules disse, há outros casos de outras famílias relatando coisas semelhantes, então, há problemas, sim, que precisam ser investigados, e como disseram os deputados anteriormente, o Ministério Público tem que se mover, porque isso é um caso, principalmente hoje, para que o Ministério Público investigue. é claro que a Assembleia, através das suas comissões, pode fazer a sua parte, mas a parte fundamental aí caberia ao Ministério Público, que deve, sim, investigar essas mortes, se investigar muito bem, porque algo de muito estranho, para dizer o mínimo, está acontecendo nesse hospital. A outra questão que eu gostaria de falar, o doutor Hércules já se manifestou hoje aqui, falando sobre o dia do doador de sangue. Eu estava falando para o doutor Hércules, eu tenho sangue O negativo, que é um sangue bastante procurado, não é, doutor Hércules? Porque é doador universal, pode doar para qualquer um, então, muitas vezes, ao longo da minha vida, eu doei sangue. Depois, eu passei um tempo sem doar, e quando fui doar novamente, isso há uns 10 anos atrás, talvez, uma tia minha tinha feito uma cirurgia, e aí eu não pude doar. Eu estava falando para o doutor Hércules que no Brasil hoje, é até constrangedor você ir doar sangue, porque você tem que preencher um questionário com perguntas tipo, com quem você transou a última vez, com quanto tempo tem que você transou, se você usa drogas, se você não usa, e não sei mais o que, depois aquele questionário vai para a mão de um médico que vai te questionar sobre as coisas que você respondeu ali, e vai decidir se você pode doar ou não. Ou seja, assim, você no Brasil quase que tem que implorar para doar sangue, como eu estou dizendo, tudo isso acaba constrangendo as pessoas que vão lá doar sangue. Eu passei um tempo novamente sem doar sangue, recentemente, tem uns dois anos eu fui para doar sangue, e aí eu preenchi o questionário, e aí foi para a médica, a médica até tinha sido uma aluna minha, então ela disse assim, olha, infelizmente você não vai poder doar porque você toma sintróide, sintróide é um medicamento para tireoide, e aí ela falou assim, você só pode doar se você tiver um atestado do seu médico dizendo que você pode doar. Ora, olha, para mim isso foi assim, foi a gota d'água, então assim, eu desisti na verdade de doar sangue nos últimos tempos em função dessas questões todas, então a legislação brasileira, e segundo informam lá, tudo isso faz parte da legislação, da orientação, não sei, do Ministério da Saúde, então tem um amigo que está morando no estado da Flórida e que é médico por sinal, conversando com ele recentemente, ele disse que lá às vezes as pessoas incentivam tanto a doar sangue que quando tem um evento, por exemplo, uma festa, um jogo de futebol e tal, tem ônibus que circulam nesses lugares onde se sabe que vai concentrar uma grande quantidade de pessoas e quem quiser pode doar, o exame depois vai fazer depois, porque assim, você faz aquele questionário no caso aqui do Brasil, passa a impressão que por aquele questionário depois da triagem que o médico faz é que esse sangue não vai passar por exame nenhum, se você tem que atestar uma infinidade de coisas, colocar ali uma infinidade de informações, então através daquelas informações as pessoas fazem a conclusão que quiser sobre essa informação e aí supõe-se então que esse sangue não vai ser bem avaliado, que não vai ser bem examinado antes de ser utilizado, então nós precisamos facilitar a doação de sangue no Brasil, estimular sempre como nós estamos estimulando, as pessoas precisam doar sangue, é um gesto de amor, é um gesto de caridade, é um gesto de solidariedade, mas ao mesmo tempo nós precisamos reduzir essa burocracia, se doa sangue e depois esse sangue passa pelos exames que tem que ser passado e tal, e ali pelos exames vai se notar se esse sangue serve ou se esse sangue não serve, mas a burocracia no Brasil para se doar sangue é realmente muito grande. Então é isso, mas aqueles que estão nos assistindo, por favor, se puderem doar, doem sangue, procurem os postos de coleta, e doem sangue porque é fundamental e sangue pode doar a vida, pode salvar a vida de muita gente e os nossos estoques geralmente estão muito baixos. Muito obrigado, deputado Torino e uma boa tarde a todos. Disponha sempre 5 horas e 34 minutos. Com a palavra deputado Marcelo Santos, doutor Emílio Maméri, Dari Pagung, deputado Bruno Lamas, capitão Assunção, Teodorico Ferraço, Janete de Sá, deputado Freitas. Bom, então, antes de eu encerrar, eu aqui quero fazer uma pequena, uma breve fala do governo do Estado, falar sobre as entregas do governo do Estado, que o governo do Estado entrega mal, atende mal. Eu tenho percorrido a região da Grande Vitória, onde eu ouço várias pessoas em vários lugares e também muitas reclamações sobre quase tudo que o governo tinha que dar conta, mas não está dando. Na sessão de ontem, se você não se recorda, eu vou lembrar você, eu trouxe aqui uma grave preocupação na região da Grande São Pedro, Grande São Pedro, que depois de 30 anos voltou a conviver com a falta de água, falta de água. Mais tarde, eu ouvi um apoio muito grande também a essa minha posição. Estamos insistindo na defesa, sim, da população, buscando melhores resultados. Eu sempre ouvi dizer aqui que o errado custa muito caro, principalmente para a população. A incompetência custa caro também. Por conta só do abastecimento de água na Grande Vitória, o Estado tem uma conta milionária, milionária a pagar e em dólar. Falo do programa de águas e paisagem da Grande Vitória e também da região do Caparaó. A conta inicial, para você ter uma ideia, era de 323 milhões de dólares, sendo 225 do Banco Mundial e 98 milhões como contrapartida do Estado. A execução total do projeto era para 2021. Mesmo podendo contrair novos empréstimos, tendo o atendimento do Estado, ou melhor, o endividamento do Estado está ali equilibrado, o governo entrega muito mal. quando vejo que o índice de endividamento está negativo, isso é, tem recurso para quitar toda a dívida e sobra para novos investimentos também. Eu logo comparo com o que temos de resultado. Aí, dá vontade de chorar e chorar muito. não é para bater palmas de forma alguma, deputado Sérgio Majescu, numa situação como essa. Temos, sim, de fiscalizar. Resta saber se está bem aplicado ou se beneficiou, sim, a sociedade. Pela realidade que nós estamos vendo e vivenciando todos os dias, devia ser bem melhor, ou seja, muito, mas muito melhor. Quando vejo reclamações vindas da região do Caparaó, do Norte do Estado, de Vitória, de Cariacica, de Vila Velha, logo penso nos milhões de capixabas e penso também nos milhões que o capixaba vai pagar nos próximos anos sem ter um bom serviço como contrapartida. O Estado está ficando cada vez mais endividado. Temos problemas crônicos no abastecimento de água na Grande Vitória e outros grandes municípios. Neste momento, o principal exemplo, o caso mais dramático é ali, São Mateus, no Norte Estadual. São muitos os exemplos de que até hoje existem esgotos a céu aberto. É como se você visse uma paisagem dessas e tivesse a certeza de que deveria ser página virada, sim, senhor, virada da nossa história, mas, infelizmente, não é página virada. Por isso, tudo é de arrepiar quando chega o mais perdido, ou seja, chega mais perdido de empréstimo em dólar, mais dinheiro para o caixa do governo, que endivida, sim, o Estado, e esse governo pachorrento pra caramba demora em dar conta de sua responsabilidade. Basta comparar o superávit financeiro, o dinheiro em caixa e a capacidade de pagamentos do Estado com o déficit no abastecimento de água, moradia, segurança, educação, saúde, dentre muitos outros. Aí, eu digo, governador do Estado do Espírito Santo, chega de pôr aí a culpa na pandemia. É, foi culpa da pandemia, né? No seu governo, sobra, sim, dinheiro e, na mesma proporção, está em débito com a sociedade em quase tudo que nós temos ou não temos no Estado do Espírito Santo. Deve ser reflexo de um governo perdido no meio do mato ali, sem saber para onde ir, sem bússola. Ainda recentemente, o governador aproveitou o calendário eleitoral e fez uma limpa no seu secretariado. Mandou o pessoal ir para a campanha buscar votos, indiretamente, usando a máquina do Estado a seu favor na campanha eleitoral. O governo entrega mal em tudo. Basta você olhar direito. Agora, recentemente, tivemos a informação de que perdeu, anotem aí, 15 milhões para o aeroporto de Linhares, retornando esse recurso ao governo federal. A leitura imediata é que ou está tudo bom demais no Palácio Anchieta ou está tudo muito mal. Triste isso. Essa é a pura realidade que nós temos no Estado do Espírito Santo hoje. 5 horas e 39 minutos, nada mais havendo a tratar, vou encerrar, então, a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores que nos assistem neste momento, deputados desta Casa de Leis e público também, que será solene a próxima sessão hoje, às 7 da noite, em homenagem ao dia do policial civil, que merece todas as homenagens, conforme requerimento do deputado, querido amigo, deputado Danilo Baiense, aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Próxima sessão será amanhã, às 9 horas da manhã. Vai ser presencial e também virtual. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos plenários desta terça-feira. Hoje foram realizadas duas sessões, uma ordinária e uma extraordinária. Foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do ex-deputado Lorenzo Pasolini, que trata das prerrogativas dos agentes de segurança socioeducativos e penitenciários do Espírito Santo. Agora, a categoria passa a ter os seguintes direitos, dentre outros, carteira de identidade padronizada, prisão especial em sela separada dos demais presos e porte de arma de fogo. Este último item, inclusive, foi tema de divergência aqui no plenário. Mais informações sobre os trabalhos de hoje, você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você. Obrigado. 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 Obrigado.